Boa noite, hoje é sexta, ó, eu ainda não acostumei com isso, hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de conexão podcast e hoje eu tô com o Lucas aqui de novo, graças a Deus, porque ficar aqui sozinho é muito ruim, a gente fica acostumado, né, com o parceiro ao lado, então eu tô aqui com o Lucas, ó, tô com o cabelinho na régua, barbinha feita e hoje o Lucas trouxe o chaveirinho, porque ele tá demorando pra chegar em casa e ela veio pra buscar ele, pra não dar pra ficar fora muito tempo, né, e hoje vai ser bom, hein, Lucas? Lucas, fala pessoal, excelente quinta-feira pra você, de repente você tá vendo isso aí um outro dia também, muito feliz de poder estar aqui contigo, mais um episódio do Conexão Podcast Marília, é isso aí, tamo junto aqui, semana passada eu não vim pra gente poder equilibrar as faltas, né, que alguns dias sozinhos aí também, então a gente tem que dar uma equilibrada, né, é, mas é isso aí, muita saudade de você, de poder estar aqui junto e hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa incrível hoje, nós temos um convidado incrível aqui, que eu tenho certeza que arrasta o sofá, fica bem confortável aí, porque hoje o papo vai rolar aqui. Rapaz, eu tô preocupado, tô rindo, mas tô preocupado. Aquele famoso rindo de nervoso, né? É, mas eu tô ansioso, porque eu já consegui bater o recorde das caixinhas de perguntas, né, e não vou ter que marcar a dois, a três, a quatro, pra que possa sempre bater os recordes, né? Vai dar um episódio pra cada caixinha de perguntas, porque são perguntas polêmicas. Mas o interessante é que, assim, ele é um cara muito conhecido e que as pessoas conhecem pouco dele, acredito eu, porque como ele canta e não prega, acaba não contando muito da sua vida, né? Então hoje a gente vai procurar falar dessa parte mais família, essa parte profissional, né, essa parte dele como pessoa e não como cantor, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês, se eu fosse vocês, eu ficava até o final, porque no final a gente vai ter uma revelação bombástica desse convidado. Vai ser algo assim que eu acho que nem ele espera, porque todo convidado aqui, né, Marcelo? No final precisa pagar um nico. Então aqui ele vai ter que escolher. Ou ele vai dançar, ou eu vou revelar as figurinhas dele aqui. Ele vai ter que escolher. Então se eu fosse você, eu ficava até o final pra gente descobrir como vai ser isso aí. Meu Deus! Posso apresentar o convidado? Apresenta o convidado aí, Lucas. Vamos lá! E é isso aí, pessoal. Hoje, Conexão Podcast Marília, o nosso convidado de hoje é uma figura bombástica. Está conosco aqui, Eric Bomba. Fala, gente. Boa noite. Chegou o grande dia. Chegou. Estou aqui com esses dois, cara, sensacional, magnífico. Eu já estou em choque. Estou pensando ao todo, me soltar, não ficar nervoso. Já foi uns oito copos de água aqui. Já, mas não tem como, gente. Não tem como. Eu sou tímido ainda. A Rafaela falou pra mim. Você é tímido? Você já está acostumado. Eu sou, gente. Mas eu sou tímido. Mas eu sou tímido. Mas é isso aí. É muito bom ter você aqui. A gente já estava batendo um papo aqui antes. Já deu pra gente perceber que a gente vai ter bastante assunto interessante pra tratar aqui, pra conversar. E eu estou muito feliz de poder te receber aqui hoje. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Só ficou devendo as empadas. As empadas. Não consegui trazer as empadas, gente. Faltou as empadas. A gente quase reagendou o podcast. Por causa das empadas. Por causa das empadas. Mas você sabe o que foi isso, Lucas? Ele quer vender a empada. Ó. Ó, uma burruga. Uma burruga que só. Ou então ele vai ter... Eu estava com tanto compromisso com as outras encomendas de Páscoa. Que eu não consegui. Não deu tempo. Não deu tempo. Você fez ovo de Páscoa também? Pra minha família. Mas eu estou pegando encomenda de pudim. E tinha várias. Hoje eu tive que ir pra mercado. Durante a semana também ajudei um amigo a ajeitar a mudança. Então foi muita correria essa semana. Não deu tempo de eu fazer. Esse negócio de mudança, eu também caí em uma, viu? O cara falou assim pra mim. Ô, você está de boa? Estou. Cola aqui. Cheguei lá e ele estava fazendo mudança. Eu não caio, não. É o Casquinha. O Casquinha me colocou numa... Mas ó, vamos lá. Sorte que não tinha empada. Já até sei quem é. Luiz Fernando. O Luiz Fernando já está tirando onda aqui. No pagamento vai ter empada. Agora eu procuro fazer mais um pagamento e no vale. Para não ter desculpa para os meus clientes, né, gente? Já comprar e já li, já está pagando ali. Ah, não tem caderneta? Não. Não tem caderneta. Como não tem caderneta? Aqui não. Aqui é só no Pix. Eu ainda mando a figurinha. Eu entreguei, já vai a figurinha. E o Pix? Manda o Pix. Faz o Pix. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se apresenta para nós quem é o Eric. Bom, gente, meu nome é Eric. Tenho 33 anos. Sou nascido e criado aqui em Marília. Eu moro com meus avós que me criaram, que eu chamo de pai e mãe. Desde a minha adolescência sempre morei na Zona Sul. Salve, salve, Zona Sul! Quem é da Zona Sul? Você é da Zona Sul. Eu... É. Não, você era da Zona Sul, né? Mas aí te laçaram para a Zona Oeste. Na Zona Oeste agora. Na Zona Oeste. Mas estou doido para voltar para a Zona Sul. Nascido e criado no berço evangélico. Minha avó sempre foi da congregação. Quando eu era pequeno, sempre fui para a congregação. E depois, com 12 anos de idade, descobri que eu cantava. Aí uma amiga minha me fez convite para mim conhecer a igreja dela, que é a comunidade da fé, hoje do pastor Claudinei, né? Ela é Lucas. Porque meu nome é Eric Lucas, né? Na família é Lucas. E na rua, rede social, é Eric. Então a família chama de Lucas. A minha família me chama só de Lucas. E o Bomba? Nós vamos chegar lá no Bomba. Nós vamos chegar lá. Então, quando vocês me veem com alguém que me chama de Lucas, é da minha família. Ou da minha rua. Na minha rua é Lucas. Você mora no Marajó? Não, moro na Zona Sul. No Nova Marília, primeiro grupo. A comunidade da fé, que você fala do... Agora que eu me lembrei do Claudinei, é lá no Marajó. No fundo da Lojas Fernandes ali. Isso mesmo. Do Claudinei de óculos. Isso, na rua da mina ali. Da escola. Eu conheci ele através do Conselho de Pastores, que a gente participa. É uma benção. Na época era o pastor José Carlos, que foi o meu pastor durante 15 anos. O pastor José Carlos. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. Sim, eu lembro dele. O Lucas lembra dele. Que legal, cara. Eu fui de lá nessa época. Ah, o pastor José Carlos. Eu não lembro de você, você acredita? Ah, eu era totalmente diferente, né? Não tem como lembrar mesmo. Eu acho que eu não tinha o cabelo. É, eu pareci um esmilinguido. É que o tempo é bom com a gente, né? Bom, é bom. A gente vai ficando mais bonitos e mais ajeitadinho depois de um determinado tempo. Mas, assim, que legal. Então, você tem 33 anos. 33 anos. Sempre foi... Sempre morou em Marília. Sempre morou em Marília. Que legal. Que legal. E, desses 33 anos, você começou a cantar aos 12. Você trabalhou com alguma outra coisa além da música? Trabalhei numa firma que chama Multiblock. Que faz óculos de grau. Óculos de grau? É, era aqui umas ruas aqui pra baixo. Na rua da Clélia Recuperadora. Ah, sim. Sabe bem ali. Ali tinha uma empresa que faz lente de óculos de grau. E eu trabalhei nessa empresa. Trabalhei um ano e meio. O que você fez ali? Eu era surfassagista. Traduz. Que prepara as lentes. As lentes que vocês já estavam usando. E a gente pegava as molduras. Pegava as lentes. E ia pra preparação. E tem um modelo. É uns modelos de ferro, assim. É bem pesado esses modelos. E eu ficava nas gavetas. Era uma pilha de gavetas, assim. E eu ficava naquelas gavetas. Os meninos me davam a caixinha. Na caixinha estava a receita. E qual modelo que precisava? Era... Como que era o modelo mesmo? Era 30, 100? 40, 100? Aí eu tinha que ir lá naquela caixinha. Pegar os modelos. Às vezes era só uma lente. Ou era duas lentes diferentes. Pegava os modelos. Colocava na caixinha. E dava pros meninos. Pra eles prepararem na surfa. Então eu ficava ali na produção. Então se você errasse. A receita poderia... O óculos viria tudo errado. Aí se eu errasse o modelo. Que eu entregava na caixinha. Era uma caixinha laranja. Se os meninos não confirmassem as lentes. Que estavam ali. Acabou. E já... E acontecia muito isso. De eles não confirmarem o modelo da moldura ali. E quebrava a lente. Na hora. Aí eles falavam. Eric, você não confirmou. Você não viu direito. Nossa, quantos modelos de lente eu errei. Quantos modelos. Então é melhor cantando. É melhor cantando. Que bom. É melhor cantando. Então Deus olhou e falou. Não vou fazer sem cantar. E foi ali que tudo começou a acontecer. Na minha vida. Que realmente eu deixei de trabalhar. Hoje eu sou autônomo. Autônomo. Tô nervoso, tá gente? Desculpa. Tô bem nervoso. E naquela época que começou. Eu com 12 anos. A minha vizinha Jaqueline. Me chamou pra ir na igreja dela. Que ia vender alguma coisa. E aí um dia ela falou. Lucas, você gosta de cantar. É lá na minha igreja. Pode cantar. Por que você não vai lá um dia? Aí comecei a ir. Comecei a ir. Comecei a ir. Que era lá na Comunidade da Fé. Que era na Comunidade da Fé. Aí quando eu vi já tava envolvido. Em grupo de louvor. No grupo de jovens. E ali começou tudo. Mas você trabalhou nessa empresa com quantos anos? Tinha 18. Mas antes eu também fui. Entre os 12 e 18 você trabalhou em algum outro lugar? Sim. Fazia bicos. Com meu tio. Ficava com meu tio? Não. Com meu tio no buffet. Eu já fui garçom. Já fui bartender. Já ajudava na cozinha. Foi aí que eu tenho o dom da cozinha. As empadas é você que faz? As empadas sou eu que faço. Olha. Respondendo a pergunta aí. Já tem uma pergunta que foi feita se as empadas era ele que fazia. Mas não tem receita porque senão perde o encanto. As empadas é igual a Coca-Cola. Podem todo mundo tentar fazer. Mas nenhuma vai ser igual a empada do bumbum. Mas você sabe que esse lance de comida. Eu quando eu tive a salgaderia. Eu descobri que é muito da mão. Sim. Então pode dar a mesma receita para 200 caras. Eu já passei a mesma receita para amigas minhas. E elas fazem a mesma receita igualzinho. Mas não ficou igual a sua. Não ficou igual a sua. Eu não sei se é peso. Não sei, cara. É muito louco. É a mão. É o dom da pessoa. É a mão mesmo. É a mão. Porque é bom para fazer. É bom e pronto. E eu já vendi salgado também. E aí meu tio cozinha muito. Em casa todo mundo cozinha. Então quando eu ia trabalhar no buffet. Eu ficava vendo meu tio fazendo as comidas. Então foi ali que eu tomei gosto pela coisa. Então desde os meus 12 anos de idade. Já sabia fazer de tudo na cozinha. E fui crescendo. Trabalhando no buffet. Fazer garçom. Bartender também. A gente montava salão. A gente ficava uma semana viajando trabalhando. Bartender é quem faz os drinks? Quem faz os drinks. Você manja de fazer drink? Manja de fazer drink. A Kátia, minha irmã. Ela tem até o... As coisas que faz. As coqueteleiras. Os negócios de colocar as frutas. Que a gente uma época atendia eventos assim. Só trabalhando com... Eles contratavam ela. E a gente fazia os drinks no casamento. Você já cantou fazendo drink? Não. Nunca tem. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fazer uma festa... Um aniversário cristão. Onde não pode cantar música secular. E aí a bebida também não tem álcool. E tem drinks também sem álcool. Isso. E aí você vai preparando os drinks. E vai soltando a voz para alegrar o povo. Dois em um. Pronto. Contrado o bartender e leva o cantor. Pera o microfone assim, né? E pronto. Exatamente. O ano que vem tem o aniversário de 15 anos da minha filha. Eu tenho os microfones auriculares. Ah, acabou. Tudo já acabou. Eu vou fazer na prova lá. Na aniversário de 15 anos. Camilinha já conseguiu o cantor e o bartender para você. E o bartender da sua festa. Viu? Ô, Eric. Deixa eu te fazer uma pergunta. No começo, né? Como todo começo. A cantar para você a música talvez era algo que poderia ser um hobby. Ou de repente algo que você fazia ali na igreja. Quando que você começou a perceber que isso era mais forte e maior do que você imaginava? Na verdade, eu nunca quis seguir nesse ramo da itinerância. Que a gente fala itinerância, né? Sim. Que é você deixar de trabalhar e cumprir agendas segundo o convite das igrejas que te convida. Eu sempre achei que aquilo ali era a pessoa que não tinha que fazer, não queria trabalhar. Só que um dia, quando eu trabalhava na Multiblock, eu saí para almoçar. Eu subi aqui no Sabor de Companhia para almoçar. E sentei nessa praça aqui da Santo Antônio. E eu sentada ali. E essa história é verídica que aconteceu comigo. E tem gente que fala, não, Eric, não é possível. Como que você não vê uma mulher indo embora? E eu sentada ali esperando a hora do meu almoço. É um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tinha uma hora e doze de almoço. Então, eu corria, almoçava quando eu ia ali naquele restaurante. E voltava e sentava ali naquele banquinho. E aquele dia, uma senhora bem baixinha veio atrás de mim, pegou no meu ombro e disse. Hoje, eu te separo para a minha obra. Você não vai mais trabalhar para o homem. Mas você vai viver o projeto e o plano que eu tenho para você. Eu falei assim, que mulher doida. De onde ela me conhece, gente, para falar essas coisas para mim. E eu não entendia muito o que era aquilo. Eu não entendia. Estava tudo muito no começo. Estava tudo muito novo para mim. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 18 anos. Uns 18 anos. 18 anos. E eu não sabia o que era viver, viver de cantar. Eu não sabia o que era isso. E aí, não passou nenhuma semana. O Rogério me chamou da sala dele e me mandou embora. Aí, comecei e eu ajudava o líder de jovens, que era o Anderson, na época, a liderar os jovens. E a gente recebia muitos convites para a minha igreja, que eu era, a Comunidade da Fé. Os jovens recebiam muitos convites para ir em outra igreja. E, geralmente, quem solava os hinos era eu. Eu que solava os hinos. Eu que solava os hinos. E aí, as pessoas começaram a me conhecer através disso. Aí, um dia, me chamaram para ir sozinha, porque eu estava em uma igreja. Gravaram um vídeo, postaram no Facebook. Acho que foi até a Simone Porpeto que gravou esse vídeo. E aí, na época, era o Facebook. Explodiu. Muita gente viu o vídeo. Compartilhando. E aí, Marília, começou a febre. Eric, 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 Eric. Que bacana. E aí, todas as igrejas começaram a me chamar. As igrejas pequenininhas. Eu ia cantar nas igrejas pequenininhas. Aí, um dia, o pastor Marcílio Caldeira me viu. Viu esse vídeo também. Conhece o pastor Marcílio Caldeira? Conheço. Ele tem 30 anos que ele vive assim, pregando no Brasil inteiro. E aí, ele falou assim, quer ir comigo para a Alvilândia? Vamos comigo para a Alvilândia, que vai ter um congresso lá. E eu tenho muitos parentes com a Alvilândia. E eles são todos a congregação. E a congregação cristã é totalmente diferente do que a igreja pentecostal. As assembleias, a comunidade da fé. É totalmente diferente. É uma outra liturgia. Não tem a manifestação do poder de Deus. As pessoas caem, rodam. Não tem nada disso lá. E aquele dia, Deus usou muito o pastor Marcílio. Deus me usou muito através dos louvores. E aquele culto ficou marcado na cidade inteira. Aí, as pessoas começaram a ligar para minha mãe, minha avó. E falar para ela, nossa, o que aconteceu com o Lucas? Ele veio aqui cantar. Diz que ele derrubou um monte de gente da igreja. E não era. Foi um culto de manifestação da glória de Deus. E através das nossas vidas, aquilo aconteceu. E aí, o pastor Marcílio, aquele dia, me deu uma oferta que a igreja tinha dado para mim. Aí, ele falou para mim, Eric, você viu que Deus tem algo diferente com você. Se eu fosse você, eu orava a Deus, se consagrava, jejuava. E ele que me ensinou tudo isso. A me consagrar, a orar, a buscar mais de Deus. Me revestir para poder cumprir o propósito que Deus tinha. E aí, foi quando eu vi que, de certa forma, não é... Eu não gosto de falar que... Ah, quanto você cobra para cantar? É tipo assim, a igreja está te levando, então ela tem que custear com as despesas. E como você vive daquilo, você não faz outra coisa, a igreja te dá uma oferta para você poder viver daquilo lá. Então, foi aí que começou. Entendi. Mas aí tem um detalhe, nós já estamos para cima dos 18. Sim. Então, eu queria voltar antes dos 12. Como foi a tua infância? Minha infância, eu sempre morei com meus avós, né? A minha mãe me teve com 18 anos. Não sei, com quantos anos ela me teve, na verdade, me fugiu na cabeça. E com 9 anos, eu perdi ela. Ela teve HIV. E, através de uma dor no dedo que ela teve, um derrame cerebral nela, ela veio a falecer. Aí, ela deixou eu e a minha irmã. Minha irmã, na época, tinha 2 anos, a Kawane. E, aí, depois, meus avós pegou a nossa guarda e nos criou. A minha irmã, assim, ela não lembra muito da minha mãe. Ela não lembra em si. Mas eu lembro muito mais da minha mãe. Então, a minha adolescência, eu falo que foi uma adolescência bem conturbada. Eu dei muito trabalho para a minha avó. Ir em escola, ela me passou por psicólogo. Eu não consegui entender por que aquilo tinha acontecido comigo. Mas foi na igreja, ali na igreja, que eu achei um refúgio. Começou a se encontrar novamente. Isso, que eu comecei... Era um alívio para mim estar na igreja. Não que meus avós não me davam amor e carinho. Sempre cuidou de mim. Mas você saía do ambiente, né? É, para mim, saía do ambiente. Tentar esquecer um pouco. Mas eu falo que a minha adolescência foi muito perturbada, muito conturbada. Eu dei muito trabalho. Eu acho que eu queria chamar a atenção de alguma forma por algo que eu sentia falta dentro da minha casa, né? E eu acho que muitas pessoas da minha idade que perdeu os pais assim cedo, eu acho que passaram por isso também. Então, com nove anos, você perdeu a mãe. Perdi minha mãe, com nove anos. O pai, você não tem contato. Tenho contato. Tenho contato com meu pai. Mas meu pai sempre foi do mundo do crime. Hoje não mais. Hoje ele trabalha, né? Mas a gente tem contato hoje. Mas quem me criou mesmo foi os pais da minha mãe. Que legal. Que legal não, né? Que interessante ouvir isso. Porque às vezes a gente vê um cara alegre, mas não vê o quanto ele superou para poder chegar onde ele está. Mas é o que a gente sempre fala aqui, né? Assim, as pessoas costumam ver apenas o que elas enxergam ali, né? Nas redes sociais, na rua. Mas todo mundo tem uma história. E aí, com nove anos, houve esse rompimento. Você consegue entender, além do ir à igreja... Porque teve que ter todo um processo de superação, né? E aí você disse que aos doze você se encontrou com a música através da comunidade da fé. Então tem um lag aí de alguns anos, que talvez você estava ainda na outra denominação, que é a congregação. E aí, esse ir à igreja te fazia bem, já era na comunidade da fé. Já era na comunidade da fé. Então você ficou aí dos nove aos doze sofrendo muito mais do que após estar na comunidade da fé. Como você superou isso tudo? Como foi para você ir para a escola e aí as pessoas, às vezes, ver as mães trazerem, o pai trazer, e você sozinho com a avó? Tudo muito recente. Tudo muito recente. Eu não tenho muita recordação. Eu só lembro que depois dessa fase que eu já estava na igreja, já estava na igreja, depois dos doze anos. Foi nessa fase que eu dei muito trabalho. Ah, então você começou a dar trabalho na escola após começar a ir na igreja. Isso, pós-estar na igreja. Entendi. Pós-estar na igreja. Aí foi com dezoito anos que eu entendi, que eu entendi que era, que fazia parte de um processo. A perca da minha mãe, eu ir para uma igreja, eu encontrar refúgio na música. Eu senti uma dor que quando eu estava ali cantando, quando eu estava ministrando, com aquela dor, ia embora. E fazia parte daquilo. Eu tinha que passar por aquilo. Não tinha como eu fugir daquilo. Eu já estava traçado para a minha vida. E se eu ficasse me lamentando e questionando para o resto da minha vida, eu ia sofrer mais. Então, quando realmente eu vi o projeto e o plano, que era bem maior do que Deus tinha para mim, eu rompi aquilo ali. Cortei, esqueci do meu passado, tudo aquilo que me trazia dor, que eu vivi para trás. E falei assim, Deus, hoje eu estou na sua mão. Eu vivo para ti. O senhor quer cuidar de mim, o senhor vai cuidar de mim, o senhor é meu patrão, o senhor é meu amigo, o senhor é meu chefe. O senhor vai me sustentar, porque um dia Deus falou isso para mim. Então, eu estou nas suas mãos. Faz de mim o que o senhor quiser. E, a partir daquele momento, eu não sentia mais falta de nada, de nada, de outra coisa. Só queria viver intensamente para Deus. Tinha algumas outras coisas que eu carregava dentro de mim. Muitas, como que eu posso dizer, muitos confrontos, muitos conflitos que eu tinha dentro de mim. E foi quando eu descobri que eu tinha que viver uma renúncia totalmente para Deus. Renunciar aquilo que a minha carne, o que o meu espinho na carne gritava que era para mim fazer. E aí foi quando eu decidi realmente, Deus, está aqui, está a minha vida aqui, diante de ti no teu altar. Quero viver para ti. Não fazer as minhas vontades, não viver os meus desejos, mas viver aquilo que Deus tinha para mim. Quando você fala assim, não viver as minhas vontades, não viver os meus desejos, você fala desde a área profissional, emocional, espiritual, financeira, você coloca tudo isso dentro do mesmo pacote? Dentro do mesmo pacote. Então você entende assim, que você fez uma renúncia total e hoje se Deus falar, meu, larga tudo e vai viver lá nos muçulmanos. Eu vou. Você vai largar tudo e vai viver lá nos muçulmanos. Independente de se saber se você vai ser morto ou não, porque cantou, louvou e não podia. Nos coreanos do sul, do norte, né? Porque os muçulmanos ainda é de boa. Lá na Coreia do Norte, você vai chegar lá e vai estar escrito bem grande assim na massa, assim, ó, cantor gospel. Essa pessoa... Na verdade, você vive um nível de dependência extremo, né? Extremo. Quando eu digo é assim, às vezes a gente fala que a gente é dependente de Deus, mas a maioria de nós é até um certo ponto, né? Sim. Porque a gente, às vezes, não abre mão de alguns controles que a gente acha que é nosso. No seu caso, você é total. Eu sou totalmente dependente. É 100%, independente do momento, do dia, do que está acontecendo, é 100%. Sim, 100%. Eu já vivi muitos milagres, de todas as áreas. Conta alguns para nós. Ah, um milagre... Eu falo milagre, assim, financeiro, um exemplo, né? Vamos lá, vamos fortalecer a fé do povo. É, milagres financeiros. Não ter condições de pagar uma conta num dia, que aquele dia vai vencer, vai estar preso ali de fechar a loja, mas quando é 5 horas da tarde, Deus manda a providência que eu precisava. Eu sonhar um mês, ir lá numa agência de viagem, não ter um real na conta, fazer todo um pacote, toda uma programação de viagem, da onde eu ia tirar dinheiro para ir viajar. Passar um mês depois, uma pessoa vinha até em mim, uma família, e falou assim, Eric, quer ir viajar com a gente? Quer ir para a Maceióca, gente? Recente agora. Mas eu não tenho dinheiro. Ninguém está pedindo para você pagar nada. A gente quer a sua presença com a gente. Você quer ir com a gente? Mas isso... Isso é a dependência de Deus. Exatamente. Isso é assim, é uma consequência da obediência. Da obediência. Tudo tem consequência na vida. Se nós cometemos algo contra a vontade de Deus, algo contra os princípios, nós vamos ter consequências com isso. Só que se a gente obedece, isso também traz consequências. Cabe a gente agora decidir que tipo de consequência que a gente quer para a nossa vida. Sim, sim. Eu gostaria que a minha vida fosse totalmente diferente daquilo que eu vivo hoje. Entendeu? Principalmente a minha vida privada, que ninguém conhece. Eu queria viver outra história. Eu queria que tudo... Não, não, não. Peraí, peraí. Não, você pode parar de ficar falando enigma. Não é enigma. Você vai ter que... 15 mil saios aí. Porque eu sou loiro, o Lucas é moreno. Por isso que tem os dois. Para ter um equilíbrio. Você vai saber onde eu quero chegar. Então você precisa dizer... Eu queria viver uma vida diferente do que eu vivo. Então o que você está vivendo que você queria viver diferente? Eu quero saber e a galera aqui também. Eu gostaria de... Desde a minha adolescência, eu gostaria de ter traçado o plano que todos os meus amigos da minha volta traçaram. Aquela questão de... Ter casado, ter família. Faculdade, trabalho, né? Faculdade, família. Isso aí. Chegar aonde todos os homens querem chegar. Mas não era isso que Deus tinha para mim. Hoje eu vivo uma vida totalmente de renúncia. Eu tenho um espinho na carne que todo mundo sabe. Não preciso esconder de ninguém aquilo que eu sou. Entendeu? E tipo assim, às vezes as pessoas me questionam. Nossa, mas você tem esse jeito. Você é dessa forma. Você vai para a igreja. Muitas pessoas me questionam. Já cheguei em agendas que a pessoa olhar para mim. E não dá nada para mim. Por conta do meu jeito, da minha voz. Tirar conclusões precipitadas do que sou eu. Cara, isso é uma coisa impressionante. Porque assim, o visual é muito complicado. Muito complicado. Porque o que a pessoa vê, a impressão que ela tem ali, o preconceito que ela forma de você naquele momento que ela te olha, aquilo vira lei para tudo a partir daquilo. Sim. Então já inibe da pessoa, de repente, poder conversar com você, poder te conhecer, poder saber quem você é. E isso são de vários aspectos. Já aconteceu comigo várias vezes. De repente eu chegar em algum lugar por causa do cabelo, a pessoa olhar assim e tal. Ninguém vai olhar a história, ninguém vai calçar as suas sandálias antes de você se defender e falar quem você é. As pessoas vão te julgar aparentemente pelo que você é. Então vamos por etapas. Pelo que você é ali na hora. Vamos lá. Vamos começar por etapas. Você falou em relação à faculdade. Você sonha em fazer tatuí? Tatuí tem a ver com isso, não tem, Lucas? Canto? Tatuí? Tem faculdade? Tenho vontade. Tenho vontade. Existe, não existe? Me ajuda? Existe. Tem o conservatório. É, porque tatuí é um conservatório. Eu sei que tem de instrumentais, tatuí é uma referência nacional. Deve ter de canto também. É, inclusive, é uma faculdade de música. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas assim, eu acredito que o conservatório é algo mais voltado para uma coisa contemporânea, para algo tipo assim, um lírico. Eu não sei como funciona. É bem puxado para isso. Para quem quer esse tipo, tanto é música, você tem que ver se você quer ir mais para o lado de MPB, mais para o lado clássico. Ah, sim. É bem... Seguindo a cultura brasileira. Isso, exatamente. Exatamente. É bem para esse lado. Eles são focados. Tem um aberto e depois chega uma hora que fecha, né? Isso, exatamente. Então assim, é, você tem que escolher. Você entra, você quer fazer música clássica, você quer fazer MPB. Então acho que, de repente, no seu caso, uma escola de música, de repente, seria também interessante, tanto quanto o conservatório, só que mais focado para o seu nicho. Eu digo, eu fui já direto lá no Tatuí, porque eu acho que pega no lance da faculdade, que ela é tida como uma faculdade, né? Sim. Ela é tida como uma faculdade. São oito anos, senhor. Então eu acho que você tem que começar a pôr isso nas suas orações. Senhor, eu tenho o sonho de me formar, de ser um profissional da música. Não me proporciona isso. Quem sabe Deus não te dá mais um milagre? Eu creio. Então pronto. Então o próximo desafio, e eu quero fazer parte disso. Na hora que Deus te dê esse presente, você vai mandar para mim e falar assim, Então, Marcelo, lembra lá no podcast que você falou sobre fazer faculdade, que eu achei que eu queria fazer? Você pode fazer uma faculdade. E é muito... Na área da música, poxa. E é puxado. Assim, as pessoas que não fazem parte da música... Eu falo porque eu também sou músico. As pessoas que não fazem parte desse mundo, de repente, elas olham como se fosse algo muito fácil. Só que assim, é muito puxado. Eu tenho vários amigos que fazem Tatuí. É uma rotina muito cansativa. É duas vezes por semana, mas... Uma rotina muito cansativa. A maioria dos cursos são oito anos. São módulos, prova, dias, viagem. O Gabriel viaja daqui toda semana. Toda semana. É muito cansativo. É muito cansativo. Mas eu acho que você... Eu acho, não. Tenho certeza. Você tem que colocar isso lá no seu caderninho, sabe? Falar assim, senhor, eu quero ter uma formação acadêmica na área da música. Deus vai te dar. Eu tenho esse desejo no meu coração. Então, pronto. Então, uma nós já resolvemos, que era fazer a faculdade. E Deus vai te proporcionar isso. Em nome de Deus, eu creio. Eu creio. Aí, depois você disse ter família. Você tem família? Tenho família. Você convive com pessoas? Você mora sozinho? Não, eu moro com meus avós. É pai e mãe, minhas sobrinhas e minha irmã. Então, está aí uma família. E fora os amigos, que eu vejo que você vive rodeado de amigos. Vive rodeado de pessoas que te amam em relação a isso, né? Aí tem um detalhe, assim, né? Você já sofreu muito preconceito? Uma pergunta aqui, ó. Como enfrentou isso? Está no chat aqui. Está começando as minhas perguntas. Os preconceitos que eu sofria, Eu sempre levei na esportiva. Sempre levei em uma área cômica da minha vida. Eu não deixava aquilo descer para o meu coração. Não... Ah, isso aí não faz partidinho. Para que eu vou carregar isso? Não é meu. Isso aí é igual... Não é um fardo meu. É, isso aí é igual... É igual escola. Se você ficar bravo aí, que piora. Sim. Um dia eu fui para um congresso em Itápolis. Esse pastor Marcelo já estava lá. Hoje, essa pastor é minha amiga. E aí ele estava na... Aí ele chegou na quinta e ele falou assim, Érica, as pessoas aqui estão doidas para te conhecer. Vem para cá. Use o irmão da igreja de vírus, vídeo seu. Vem aqui. Aí, na sexta-feira, eu fui para Itápolis. Aí, cheguei lá no... Era umas quatro da tarde, num sábado. Aí, eu estava bem simples, do jeito que eu sou, né? Naquela época. E aí, eu fui... Esperei naquela rodoviária. E aí, começou a passar uma mulher perto de mim. Eu via a fisionomia dela. Ela, para mim, era uma serva de Deus. E ela passava para lá. Ela passava para cá. Ela passava para lá. E eu olhei quietinho no meu cantinho com a minha mala. E aquela mulher não vinha falar comigo. E eu tinha certeza que era ela que ia me buscar. E aí, ela foi embora. Depois, ela voltou. E eu fiquei na minha... Porque eu não sabia se era ela. Aí, ela pegou o óculos, olhou para mim, assim, me encarou de cima e embaixo. Ela, é você que é o cantor? Nossa, é você. É você. Eu falei, sim, sou eu. Amigo do pastor Marcílio. Que ousadia. Ah, então vem. Aí, foi, me levou para a casa dela. Ela falou, ó, você não quiser descer... Você vai com essa roupa mesmo? Se você não quiser, nem precisa descer a mala. Deixa a mala aí. Depois, eu vou te levar para a rodoviária mesmo. Aí, eu falei, meu Deus. Por que isso, gente? Que impressão que ela viu em mim, né? A primeira impressão, né? Sim. Aí, fui para aquele congresso. Foi um maravilhoso congresso. Aí, o pastor presidente daquela igreja estava lá. Aí, ele falou, não, você não vai embora, não. Vai ficar aqui ainda amanhã. Vai cantar aqui. E, no domingo, você canta na nossa igreja, na sede. Aí, era para ele ficar só um dia lá. Aí, fiquei o final de semana inteiro. Aí, depois, a gente acabou fazendo amizade eu e ela. Ela disse que ela estava bem estressada com o congresso. Mas, é aquela, né? A primeira impressão da pessoa. Então, mas aí, você acredita que foi um preconceito por conta do seu fisteriótico? De você ser gordinho. Isso. Caramba, cara. Fofinho. Até por isso? Fofinho. Até por isso? Vixe, até por isso. Mas, eu quero um pouquinho mais para trás. Porque a pergunta do preconceito, ela abre bastante. E você falou algo bem interessante. Nas suas pontualidades do que você gostaria de ter. Você falou sobre relacionamento, né? Você sofre preconceito quanto a isso também. Quanto a você ser um homem solo. Sim, sim. Inclusive, com a minha sexualidade, né? Muitas pessoas me perguntam. Quem é você? O que você é? Sou o Eric, pô. Sou o Eric. Quem é você? Sou o Eric Lucas. É uma incógnita. É uma incógnita para as pessoas, né? Realmente, eu passei essa adolescência na minha vida com muitos questionamentos de quem sou eu. Até hoje, eu carrego isso. Quem sou eu? Mas, eu resolvi, não sou uma pessoa perfeita, sou homem, sou falho, como qualquer outra pessoa. Só que, eu carrego um princípio comigo. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E, eu sigo isso todos os dias da minha vida. Tentando fugir da aparência do mal. E, renunciando. Porque, eu não quero isso para a minha vida. Não é isso que eu quero. E, eu também não quero estar com uma pessoa e enganar ninguém. E, primeiramente, enganar a si mesmo. Então, eu resolvi viver solo, cuidar da minha família, cuidar dos meus avós, não enganar ninguém e não enganar a mim mesmo. Viver uma vida de propósito para Deus, de renúncia. O máximo que eu conseguir fugir. Ah, mas como você foge? Como que você renuncia? É oração. Oração. O joelho no chão. Confiando, acreditando em Deus. E, fácil não é. Mas, Deus tem me ajudado e muito sustentado até o dia de hoje. É o foco, né? É o foco. Você olhou e falou, é isso que eu quero para a minha vida. E, é isso que eu vou correr atrás. E, você colhe os frutos. E, ninguém precisa acreditar. Ninguém precisa acreditar em você. Se você tem uma vida de propósito e uma vida no altar de Deus, Deus sabe quem é você. E, as minhas próprias atitudes vão dizer quem eu sou. Eu sou muito extrovertido. Eu amo brincar. Eu amo usuar com quem eu tenho liberdade e estar do meu lado. Que conhece o Eric quando eu estou com os meus amigos. Principalmente grupos de WhatsApp, né? Principalmente grupos de WhatsApp. É aquilo ali que eu sou. E, eu não vou mudar quem eu sou. Entendeu? Quando eu viajo, os pastores me conhecem. Sabe quem eu sou. Eu sou isso aí e pronto. Porque, Deus sabe quem eu sou. Não adianta eu querer fazer nada escondido. Não adianta eu querer... Ah, um pecadinho escondido ali, um pecadinho escondido. Não adianta. Deus sabe quem eu sou. E, diante dele, só ele pode falar as verdades sobre a minha vida. Muito bom. Cara, você comentou da sua viagem para Maceió. Você contou como é que foi. Mas, teve uma viagem que eu acho que marcou mais a sua vida. Porque, um dia, nós estamos vendo o Eric ali no Nova Marília 1. De repente, a gente abre o Instagram. E vê o Eric na Times Square. É assim que fala? E depois... Aí, já que foi para essa pegada aí, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu tenho perguntas na caixinha sobre isso. Não, não. Ó, não. É assim, ó. Tá muito sério esse negócio, né? Não, olha só. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha só. Depois eu levanto para o sério de novo. Olha só. A gente dormiu. Eu dormi. O Eric na Nova Marília cantando na igreja ali. Acorda o Eric na Times Square. É Times Square que fala? Foi. Tá certo? Foi. Como foi isso? O que é isso? É, como foi isso? Qual que é o comprimido mágico para acordar na Times Square? Gente, nem eu sei. Nem eu sei. Você também dormiu no Nova Marília e acordou na Times Square. Foi isso? Acontece algumas coisas na minha vida. Acontece algumas coisas na minha vida que, às vezes, nem eu acredito. Às vezes, nem eu acredito. Então, procure contar para nós, então. E a primeira vez que eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos foi em 2017. E tem um longo período. Tem uma trajetória para você conseguir aquele visto americano. Não, vai pelo México, pô. Pula o muro. Nossa, nem eu queria. Eu não aguento correr. Corta essa parte, comandante. Eu vou ficar entalado lá. Vai no pó de arara lá até o México. E aí eu fui no consulado americano em 2017 para tentar meu visto americano. Fui negado. Aí aquilo lá... E eles não falam porque é negado, né? Não falam porque. É porque você pode ajustar, né? Mas, no meu caso, não tinha nem como ser aprovado mesmo. Mas só que aquilo brotou no meu coração. E quando eu quero alguma coisa, eu não desisto daquilo. Eu vou até o fim. E essa é uma palavra que eu quero lançar para a vida de quem tem um sonho, tem desejo, tem vontade. E, às vezes, não tem nem dinheiro para querer fazer esse sonho. Não desista do sonho. Se esse sonho está no seu coração, brota. Deixa ele arder dentro de você. Uma hora vai acontecer. Eu estudava dia e noite para obter aquele visto americano. Eu pegava um caderno, vídeo no YouTube, só via vídeo de aprovação e comecei a estudar e pedir estratégia para Deus. Eu orava pedindo uma estratégia para Deus. Deus, me dá uma estratégia para me obter esse visto. Me dá uma estratégia. Porque não é só pegar o passaporte e viajar. Não, tem que conseguir esse visto americano. E para você conseguir, você tem que ter uma boa renda. Você tem que ter vínculos com o Brasil. E você tem que comprovar para eles que você vai lá, gastar seu dólar e vai voltar embora. É como ter uma casa, por exemplo, no seu nome, né? Isso. E eu não tinha nada. Não tinha uma bicicleta no meu nome. Não tinha um catinete. Meia zimpada. Meia zimpada tinha ainda. Meia zimpada. Aí eu peguei... Podia ser mais fácil, né? Chegar lá e falar, eu sou cantor, pô. Vou cantar. E pronto. Eles me batiam lá dentro. Aí peguei e meu avô tinha um caminhão que transportava água. Aí eu vou lá, um dia assim, eu vou... Já sei, eu vou virar empresário desse caminhão do meu avô. Vou falar que eu tenho a transportadora de água, que eu ganho 7 mil por mês, que era uma renda que meu avô tinha na época. E vou falar que eu faço isso aí. Pergunta para mim se eu tinha como comprovar tudo isso. Não tinha como comprovar, porque era uma renda do meu avô. Aquilo ali. E eu pus aquilo aí. Vamos lá tentar. Meu filho, pois quando eu cheguei lá, a mulher olhou para a minha cara e falou assim, Ah, para onde você vai? Eu falei, Orlando, quantos dias? 7 dias. Com quem você vai viajar? Com o mesmo grupo de viagem que está fazendo o meu avô. Ok, seu avô foi aprovado. Eu travei. Rápido assim? Rápido. Você sabe que a pessoa que fez essa entrevista está assistindo agora, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Arruma só um pouquinho o microfone assim, ah. Para ficar bonitinho na foto. Aí, garoto. Aí, gente. Soltou lá agora. Oh, meu Deus do céu. Enrosca aí. Eu sou desastrado. Aí, garoto. Esse corte tem que ser aquela música assim. Aí, Rafaela, deixa eu te contar aqui. Não, a Rafaela é um boneco ali. Ah, ela é boneco. Não, não, não. Ela não, 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 não. Pera aí, pera aí. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ela não é uma boneca aqui. Ela é minha princesa. Minha digníssima. Ei, desculpa, Rafa. Você vai pagar o casquinha hoje. O casquinha era o lanche no casquinha. Porque só casquinha é barato. Aí, amigo, eu fui lá. Eu travei na hora. Não consegui sair de lá. Porque era um sonho se cumprir, né? Na hora que eu saí, eu liguei para... É tipo aquele negócio assim. Eu nunca passei dessa parte agora. A mulher gostou de você. Aí, o policial foi lá, me tirou, me levou para fora. Estou falando sério. Eu travei. Eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia sair do lugar. Aí, eu já liguei para a Miss Leuza. Miss, eu consegui o visto, eu consegui o visto. Gente, na mesma hora, eles falaram, Eric, pera aí. Manda seu nome, sua região. Eu não vou comprar sua passagem agora. Você vai vir para o Congresso dos Jovens. Isso em 2019. Desde 2017? É. Aí, em 2019, foi quando eu obtive o visto. Ah, certo. Consegui. Aí, na hora, eles compraram a passagem minha. Fui para lá, em 2019. Era para me ficar. Eles compraram a passagem para 20 dias. Me amaram. Eu amei eles também. Foi um grande projeto que Deus tinha para me levar lá também, para passar esse período. E fiquei lá três meses, a primeira vez. Só que a América brotou no meu coração. E eu entendia que uma hora eu ia ter que voltar para lá. Daqui a pouco, você já começou a enrolar a língua. É, eu só falava inglês. Eu falava inglês. Agora que eu parei de falar inglês. Eu falo português normal, né? Aí, eu sabia que uma hora eu ia voltar para lá. E, na pandemia, quando acabou a agenda, não tinha agenda, não tinha mais dinheiro, não tinha como me manter aqui. As fronteiras tudo fechadas. Então, uma amiga minha falou assim, você quer vir, Cláudia? Você quer vir? Eu tinha emprestado dinheiro, você vem. Na época, ela me emprestou 3 mil dólares. Aí, eu tinha que fazer uma quarentena em Cancún, no México, no caso. Qualquer país que estava autorizado a depois entrar nos Estados Unidos, depois de 16 dias. Aí, a gente escolheu Cancún, que era mais ou menos bom, né? Estava ali na média, né? Aí, estava tudo pra gente trancar. Pra Cuba. Tudo é em Cuba lá. Aí, em Cancún. Aí, fiquei 16 dias em Cancún. Aquele parágrafo. Sofrendo, sofrendo. Sofrendo com aquele lugar ruim. Você chegou a ir lá nas águas, nos lugares lá? Tudo, tem tudo. Nos meus stories, no meu Instagram, tem tudo lá. Lugares paradisíacos que eu nunca imaginei na minha vida. Parecendo o tanquinho do Marajó. Saí todos os dias. Não teve um dia que eu fiquei dentro do hotel. Todo dia. Chegou lá também, conheci pessoas. Não, vamos passear com a gente. A gente ia. Estava gastando em... Como que chamou? É peso. Lá é peso e dólar. E é bem barato, né? O peso e o dólar. Aí, depois de 16 dias, eu entrei no Estado de Rio de Janeiro. Aí, olharam pra você e falaram assim, você tem bastante peso. Tem! E eles achavam que eu tinha mesmo. Quando eu chegava nos lugares pra restaurante e as coisas, eles achavam que eu era americano. E aí, eles veem que eu não falava inglês. Eu falei, o Joey achava que tu era americano? Que língua é essa? Você falou, caipirense. Eu falei, gente, eu sou brasileiro. Eu falei, a gente esconderam as carteiras. O gerdão, o gordão dessa manhã. Eles achavam que eu era americano. Achavam que eu tinha dinheiro pra gastar. Aí, depois de 16 dias, eu entrei nos Estados Unidos e, ó, bora limpar a privada. Ah, você trabalhou lá? Trabalhei lá. Lá não tinha obra e trabalhei em mundo. Ah, você cantava nas igrejas, tinha as agendas. Mas lá, tipo assim, você cantava nas igrejas. Porque lá tem igrejas para brasileiros, né? Sim. Onde eu morava é uma comunidade brasileira imensa. Tem muitos brasileiros lá. Entendi. Então, tipo assim, você está nos Estados Unidos. Sim. Mas você vai em igrejas onde tem brasileiros. Lá, celular. Sim, sim. Só com brasileiros. Que bacana. Então, você não precisava cantar em inglês, né? Ou só algumas vezes. Depende da agenda. Eu tinha muita vontade de cantar em inglês. Canta uma música em inglês pra gente. Aí o pastor Elias falava assim, Eric, não, pelo amor de Deus, fica só no português. Fica no português. Descobri o dom, é português. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. E aí, então, você foi pra lá, não foi pra passear? Não, não foi pra passear. Você foi pra, você trabalhou pra levantar o dinheiro? Trabalhei, tinha um desejo muito grande de ter um carro aqui no Brasil, de ter um apartamentinho aqui no Brasil. E eu consegui isso, né, aqui, e nesse pouco tempo que eu fiquei lá. Mas só que eu quase me perdi de mim lá, quase me perdi. Eu era, eu praticamente era um desviado dentro da igreja. Porque eu só queria saber de dólar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você foi preso nos Estados Unidos? Fizeram essa pergunta ou você que tá fazendo? Tá aqui, tá aqui, tá na caixinha. Não, você tá me perdi. Gente, eu perdi a pergunta mesmo. Não, eu tô aqui, eu já queria já desbuchar já tudo, já, as perguntas de uma vez. Ele falou que foi lavar privada, tem uma história que você não faz ideia. Mas é que só tem gangster. O Lamine morou na cadeia, não, morou na rua. O Eric foi preso. Depois tem a pergunta da privada, não esquece. Aí ele soltou a bomba lá e fugiu. Ah, fugiu, que bomba. Ele ficou preso por causa de um cachorro. Se matou o cachorro? Não, não matei um cachorro. Um casal lá, um casal na igreja, foi viajar para a Clóida e alguém tinha que cuidar dos cachorros deles. Aí eles iam pagar alguém pra cuidar dos cachorros deles. Eu falei, Marcio, eu tô precisando, paga pra mim, cuidar do seu socorro. Matou o cachorro no cara. Né, paga pra mim. E os cachorros lá costumam usar coleira e eu não pus a coleira neles. É uma coleira que se eles vão, se eles afastam assim da casa, dá um pequeno choque e eles voltam pra casa. Ah, vou pôr... Minha esposa queria pôr isso aí em mim, deixa quieta essa parada aí. Pelo amor de Deus, aí eu tava lá fazendo a minha encomenda na casa dela. De repente, bate na porta, era o carro do policial. E pra mim desenrolar que eu tinha acabado, chegaram nos Estados Unidos, eu não sabia de nada. Eu só entendi, ele queria meu documento. Eu entendi meu passaporte e dei pra ele. Dei o passaporte pra ele. Aí ele gerou uma multa, nisso a Miss Leuza chegou. Toda vez que eu me referi a Miss Leuza, é a pastora minha que cuidou de mim lá nos Estados Unidos. Que foi a que a gente levou pra lá. E também. E ela é brasileira? Ela é brasileira, mãe de filhos americanos, que hoje mora lá. Ela já tá lá há 10 anos e o esposo dela tá há 19 anos. E aí ela chegou, desenrolou com ele, conversou com ele tudo certinho e gerou a multa. Só que essa multa eu deveria pagar na mesma semana. Na época era 93 dólares. E foi passando, eu não paguei, não paguei, não paguei. Eu tive um acidente de carro... Como um bom brasileiro, paga tudo atrasado, né? É, é. A chora que tá no Brasil. Aí eu tive um acidente de carro e precisei fazer um repórter na polícia de Dêmbore, da onde eu morava. Aí levei a minha amiga pra traduzir pra mim, né? Gente, quando eu cheguei lá, a Goga, ela é da cor dela, sim, mais ou menos, a Goga. Ela, levei ela pra traduzir pra mim. Ela veio até em mim, ela tava branca. Mas branca igual a camisa do Lucas. Mas ela tava branca, ela é Eric, bomba. Você vai ser presa. Eles tão falando pra mim que eles vão ter que te levar preso por causa de uma multa, por causa de um cachorro. E ela fala inglês, ela mora há 35 anos. Ela ficou tão perplexa, tão perdida. Ela é Eric, eu não sei o que tá acontecendo. Nisso que ela falou, não sei o que tá acontecendo, já vem o cara me algemando. Ela é Eric, calma, Eric, calma. Eu vou vir te tirar. Ah, eu só preciso, eu só preciso deixar, você vai ficar aí uma hora e meia e eu vou pagar 25 dólares, você vai sair. Nisso já foi fechando o elevador. E eu não entendi... Você não cantou a Anitta? Cantou a Anitta, que eles começavam a dançar e liberavam você. Eu cantava o Paulo, nós estamos presos, meu filho. Pelo amor de Deus, eu cantei Alice e Made. Eu nem lembrei da Anitta, devia ter cantado a Anitta. É. Aí descendo lá, gente, pro cárcerei, meu Deus do céu. Chegou aí mesmo, lá pra baixo. Temporo inteiro, que eu tinha muito cliente, todo mundo me conhecia. Já chegou em demônio inteiro que eu tinha sido preso. Quando você fala muito cliente, você limpava a casa das pessoas. Não, eu vendia coxinha. Eita. Eu vendia salgada. E por que limpar a privada? Não, quantas pessoas da privada que estão querendo saber a privada lá? Não, deixa ele acabar a história do preso. Finalizar do preso. A gente tá fazendo um podcast com ex-presidiários, tem ação? É verdade, cara. Sabe aquelas contas? Ex-presidiário americano. Ex-presidiário americano. Nossa, podia ter sido esse o tema. Qual o tema? Ex-presidiário americano. Como fui preso nos Estados Unidos. Sabe aquelas plaquinhas de filme que você pega a plaquinha e faz assim? Igualzinho. Assim, a mesma coisa. Aí lá tinha um hispano, que é um mexicano, que a filhinha dele roubou um negócio na loja, ele foi preso também, aí trouxeram um policial brasileiro pra conversar comigo. Eu precisei ficar preso uma hora e meia, aí a Goga pagou 25 dólares. Que esses 25 dólares era eu só ir lá no juiz, me apresentar, pedir perdão pra ele porque eu não paguei a multa, que eles me devolveriam os 25 dólares. Pergunta se eu fui, se eu tive coragem. Vai que é preso de novo. Ah, nunca mais, meu filho. Ninguém pagou preso de novo. E a multa de 93 dólares, então não pagou. Não, pagou. A de 92 dólares, por eu ser preso, ela caiu pra 25. Aí eu precisei ficar preso lá, mas também saiu de novo. Então é bom ficar preso. Compensa. Você ficou quantos dias preso? Eu fico uns diazinhos lá. Uma hora e meia. Ah, então você nem ficou cheirando preso. Não, é para receber o lanche. Se eu ficar mais ou menos uns quatro meses, eu acho que eu quito minhas contas, então. Caramba, quer você ver? Ele quer ser preso. É, nos Estados Unidos. É, não, aqui no Brasil. Agora, como que é essa história da privada aí? Muito boa, fala pra ele. Tem alguém aqui que tá com, acho que um YouTube fake, Clube da Molecada? Clube da Moleque? Molequete? Molequete. Clube da Molequete. Maluquete. Maluquete. Ah, não. Meu Deus. Eu sei quem é a filha do Luan. Você imaginou se você pega. Clube? Gente, Miss Leusa tá me assistindo. Miss Leusa, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Miss Leusa. Porque você falou perto do meu. Gente, pelo amor de Deus. Tô ali, Clube do Negócio aqui, nada muito legal. Vamos lá. Continua. Fala dessa privada, pelo amor de Deus. Gente, eu... Tira o celular dele. Eu fiquei entalado na privada. Mas como assim? Essa privada era grande? Por que será? Eu fui numa agenda em Bitinga. Aí você já foi no Brasil. Isso que eu nem era desse tamanho ainda. Isso foi no Brasil? Foi no Brasil. Ah. Você tá vendo? Olha ele falando no Brasil. Ah, não sai direito. Sempre vai sair com sotaque. Aí, meu filho, eu fui num congresso. Era um casal de pastor senhorzinho. E aí, eu tava lá, né? De repente, eu precisava ir no banheiro fazer o que eu tenho que fazer, né? O pastor também tá assistindo. Qual, pastor? Pastor Elias? Não, você tá brincando com o pastor Elias aí. Acabei de colocar aqui. Pastor Elias, pelo amor de Deus, gente. Aí, eu tô... Já imaginou se pastor... O clube da Falequete. Nunca mais. Continua. Pastor Elias, ainda bem que o banheiro do senhor é gigante. Eu nunca vou passar por isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Eles são pais do Caleb e da Sofia, que eu sempre posto foto deles. Eu sei se você já viu. Sim. Aí, meu filho, eu precisei usar o banheiro. Só que o espaço da privada era muito pequeno. Era um blindex aqui. Aqui é privada. E aqui o negócio de lavar a mão. Só que era muito. Não cabia eu ali. E eu precisava muito usar o banheiro. Eu já não tava aguentando mais. Minha barriga não aguentava mais. Número dois. Eu tava lá sexta, sábado, no domingo. Só comendo. É, no domingo não tinha como. O container ia vir. É proporcional, né? Aí fui e eu entrei. E pra sair. Rapaz. Se eu mexesse do lado, ia quebrar o blindex. Se eu mexesse do outro, a pia já tava quase descolando. E era aquelas casas que não tem forro. Como chama aquilo que não tem forro? Que é só a casa e o teto de barro. Sem lave. Aquelas casinhas, sabe? Sim. Tudo bulim, tudo mudam, mas não tinha. Então, qualquer coisa que eu fizesse ali, ia fazer muito barulho. Eu sei que Deus me deu... Eu não sei se foi Deus que me deu essa estratégia. Falou, meu filho, pula de bico. Pula de cabeça pra frente. Eu só me joguei de frente, assim. E foi bunda pra um lado. Pelo tempo nem de limpar. Deu tempo nem de limpar. Mal ele sabia. E isso ficou na história. Porque eu fiquei entalado, literalmente. Não saía. Quando saiu, eu fiz aquela pressão. Brum! Isso. Isso. Mais ou menos isso. Aí foi essa história. Caraca. Gente, eu fiquei entalado. Eu acho que hoje, hoje... O tema da... Quebrava tudo. Eu acho que quebrava o vidro. Quebrava tudo. O tema do podcast. Eric Bumba. Como me desentalei. Gente, o senhor tá demais. Ó, agora, ó. Uma pergunta que estão fazendo o tempo todo aqui. Quem é Zilda Cavalona? É. É um teatro. Eu fiz teatro no SESI. Fiz anos de teatro no SESI. Cafátima. Cafátima. Eu fiz também teatro Cafátima. Você tá brincando. É. E aí eu fiz um papel da Zilda Cavalona. Era o... Eu chamava Zilda Cavalona. E na época eu estudava no... No Augusto Neto. O Augusto Neto inteiro assistiu aquela peça. O Silvio Ribeiro. O Maria Cecília. Todas as escolas da Sena da Sua assistiam aquela peça. Então, quem lembra de mim na época da escola... Às vezes me vê na rua... A Zilda Cavalona. A Zilda Cavalona. E era um personagem, né? Se eu te ver na rua agora, eu posso gritar isso? Não, porque você não assistiu. Não vale. E Nikita? É coisa do Luan. É coisa do Luan. Eu não sei até hoje o que é isso. Eu não sei. Eu vou matar o Luan. Como você não sabe o que ele quita? Ai, gente. Quem te perguntou isso? Foi o Luan? Estava lá na caixinha. Nossa, eu não sei o que é isso. Eu vou matar ele. O Lucas que você fala é o Lamim. Lamim, é. O Lucas. É que você chama ele só de Lamim. É, só de Lamim. E agora, deixa eu contar. Deixa eu ver. Teve duas situações com privada aí. A primeira foi você, que você já contou. E a segunda, de uma dor de barriga num amigo, depois de comer algo, a qual você estava vendendo. Que história é essa do Lamim ficar com dor de barriga? Não foi. Esse final de semana teve o aniversário. Você está tendo a oportunidade agora de... De me redimir. Exatamente. Esse final de semana teve o aniversário de um filho de um amigo meu. E eu fui convidado para cozinhar nesse aniversário. Do Lamim. É, do filho do Lamim, do Matheus. Gente, eu não sei o que aconteceu. As pessoas que estavam nessa festa... Fiquei sabendo. Inclusive, mais quem dormiu lá, deu um revertrez nas pessoas. Que se insultem, nossa! As minhas sobrinhas ficaram muito mal. O povo ficou muito mal. Ficou tudo mal. E agora estão ocupando quem? O cozinheiro. Às vezes foi alguma coisa que estava mal. Não sei, gente. A gente não descobriu até hoje. Você colocou laxante na comida, passa a calhar. Eu acho que foi. O Lamim está muito gordinho. Era para algumas pessoas específicas. O Júnior Aragão. Mas ele não ficou ruim. Foi o único que não ficou ruim. Quem era para ficar, não ficou ruim. Não ficou ruim. Está de brincadeira. E da casa que eu limpei errado também? Ninguém fez essa pergunta? Não. Mano, eu limpei uma casa errada nos Estados Unidos. Vocês têm noção disso? Você tornou uma casa que não era casa? Quando você falou que você limpou privada lá, eu imaginava que essa história da privada tinha sido lá. Não, a da privada foi aqui. E Bitinga. E Bitinga. Não. Bariri. É, Bariri. Entendi. Eu achei que tinha conexão. Pode contar o da casa errada? Pode. Claro que pode. Eu mandava para o Caleb e para a Sofia, que também está me assistindo. Eu trabalhava por uma mulher, né? Para... Como que ela chama? Esqueci o nome dela agora. Não cuide o nome dela. Trabalhava com uma irmã lá da igreja. E a gente cuidava do esquédio dela, que é uma agenda de casa. E aí eu e a Fabiana cuidava. Fala só mais perto do microfone, porque está longe. Ouvi isso aí, ó. Aí eu e a Fabiana limpar as casas, né? Aí um dia a Núbia, a Núbia todo dia passava o esquédio para mim, com os endereços. E era o mesmo esquema. É, ele que entra pelo fundo, que a porta do fundo vai estar aberta. Era o mesmo esquema. Entra pelo fundo, que o fundo da casa vai estar aberto. Beleza, Núbia. Certinho. Só que tinha algum... Tem primeiro e segundo andar. Lá a gente fala floor. Primeiro e segundo floor. E aí... One, off to floor. Ah, estou falando a língua dele, né? Mais ou menos isso. Aí eu entrei pelo fundo do meu carro, coloquei e a porta estava aberta entrando. Eu e a Fabiana. A casa, uma baderna. Mas aquelas casas mesmo, suja, suja. A gente entrou e limpou. E a gente tem que fazer a limpeza rápido, que tinha mais casa para limpar. Limpamos a casa toda. Rapidinho, lavamos o banheiro. E o pessoal deixa aberto, assim, tranquilo? Então, esse dia deixou. Dobramos a roupa, limpamos a cozinha, fogão, lavamos o banheiro. Tudo que vocês imaginarem, a gente fez. Aí, Núbia, terminamos a casa. E nós estávamos indo para almoçar. Eu e a Fabiana. A Fabiana está lá ainda. A Núbia olha para mim e fala... Me liga na hora. Ela estava no evento de mulheres. Eric, pelo amor de Deus, a mulher está aí. Vocês não limparam a casa. Núbia, como nós não limpamos a casa aqui? As fotos do antes e depois. Eric, pelo amor de Deus, vocês limparam a casa errada. Gente, isso. A primeira pessoa, quem que eu ligo? Miss Leuza. Miss Leuza. Miss Leuza, pelo amor de Deus, me ajuda a limpar a casa errada. Não sei o que eu faço. A polícia chegar aqui. Ela, Eric, pelo amor de Deus, sai daí, sai daí. Eu falei, Miss, mas nós temos que limpar. Agora a casa certa e em cima, que era uma casa vazia. Que era só subir a escada e limpar a casa. E o medo, eu e a Fabiana. A Fabiana tinha entrado pelo México. Eu já tinha vencido a minha permanência de poder ficar lá. Seis meses, né? Gente, se a polícia parar aqui, pronto, eu também me escorreu. Ela limpou lá em cima. Rapidinho, limpou a janela. Limpou tudo. A dona da casa não chegou. Até hoje, não sei o que aconteceu. Eu só sei que depois... Foi um milagre. Eu só sei que depois disso, a Núbia, coitada, perdeu as casas. A Núbia, desculpa. A Núbia, perdeu as casas dela, coitada. Que era uma americana que passava pra ela limpar. E a gente limpou essa casa errada, gente. Ah, mas foi bom. A pessoa ficou com a casa limpa de graça. Que beleza. Um desorganizado ficou organizado. Não, mas era uma casa muito suja. Amor, vamos deixar de vez em quando a porta aberta. Vai que chega alguém lá. Passar o endereço. Vai que, de repente, chega lá, já tá tudo arrumado, tudo no lugar. Que beleza. Não, gente, eu nunca vou esquecer isso. Parece que é mentira. Porque lá tem muitas histórias que as pessoas contam, né? Tem histórias... A Val mesmo, uma amiga minha, conta que tinha um potinho em cima da lareira e a ajudante da dona do esquete jogou tudo no ralo. Aí, achando que era pó. Era o corpo da mulher. Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu falar uma coisa. Então, deixa eu só corrigir algo aqui. Não é a empada, gente. Foi um evento específico que o povo ficou com diarreia. Então, a empada dele, vocês podem comprar. É maravilhosa. Compre em a vontade. Maravilhosa? Eu não sei, porque eu não comi ainda. É, não trouxe pra gente ver, né? Mas eu acredito que deve ser boa, assim. Os seus amigos que comeu na outra vez, eu falo muito bem, não falo? Falo muito bem. Só eu que não comi ainda. Eu só preciso provar pra saber. É verdade. A gente só pode falar daquilo que a gente já come. A gente é maravilhoso. Não, na verdade, eu, modesta parte, eu cozinho e não é pouco. Eu cozinho muito. Eu tenho que... Eu só acredito no dia que você me mandar uma mensagem. Vem buscar a sua empada. Cozinhando ou cantando? Agora eu coloquei um ponto de interrogação em você. Não, vamos deixar a pessoa responder agora. Quem já provou da empada do Eric? Quem já viu o Eric cantando? Coloca nos comentários aí. Eric cantor ou Eric cozinheiro? Verdade. Boa pergunta. Nossa, é porque eu amo cozinhar. Pra mim é uma arte. Ó, então falando em arte, conta a sua batida de carro que você ficou preso no carro da polícia. Mas você gosta de um carro de polícia, né? Você bateu o carro... Quem perguntou? E teve o privilégio de ficar no carro de polícia. Segredo, segredo. Como que você gosta de um carro de polícia, né? Você não bateu o carro seu no WhatsApp? E aí você estava no WhatsApp, bateu o carro, né? Bati. E aí você ficou no carro de polícia esperando alguém chegar? É o dia do meu acidente, será? Edileusa Santos. É o dia do meu acidente de carro, que eu estava no celular, né? Aqui ou lá? Lá. Nos Estados Unidos, isso. Lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu ganhei um carro, né? Não é gosto de tumultuar, né? Eu ganhei um carro quando eu cheguei lá. E aí eu trabalhava com esse carro entregando flores. E era uma semana que eu estava muito feliz. Era meu primeiro serviço fixo que eu ia ganhar por semana, né? Então eu estava numa felicidade assim enorme. Aí eu estava com o celular na mão. Não fiz o stop. Eu entrei no carro de um senhorzinho, meu filho. E lá eu não tinha ninguém da minha família. Meu porto seguro lá era quem? Pastor Elis, missionário Edileusa. Meu filho, eu chorava desesperadamente, desesperadamente. E eu só estava esperando o pastor Elis falar assim para mim. É, desesperadamente, ia pegar o celular. É, Eric, pelo amor de Deus, como que você bate esse carro? Aí vem o pastor Elis. Ele falou para mim assim, calma, Eric, calma. Você tem seguro. O seguro vai cobrir tudo isso. Fica em paz. Você está bem? O dono do carro está bem? Gente, em três minutos. É muito rápido. Tudo que acontece lá é muito rápido. Em coisa de três minutos. Polícia, bombeiro, o Dai, o Wain. Todo mundo está lá para me socorrer. O CAPS. O CAPS. Todo mundo está lá. Aí a Miss Leuza chega. A Miss Leuza chega lá para me socorrer. Eu lá, dentro do carro de polícia, passando mal, branco. Ela, bumbo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Nunca vou esquecer a cara da Miss Leuza. Olhando para mim, eu apavorado. E o senhorzinho lá dando o maior trabalho. Falando que ia dar sul, mimim, que ia dar sul, mimim, sul. Quando a gente tem um seguro lá nos Estados Unidos, e a gente paga por esse seguro de carro que é obrigatório, quando a gente bate alguém e a gente está errado, ele pode dar um sul, como se fosse um processo na gente. E o seguro paga um valor bem alto para ele por eu ter feito aquilo contra o carro dele. E você tem que arcar com alguma coisa? O seguro arcar com todas as despesas. E ainda pagou para mim ter outro carro. Na época. A batida foi tão grande assim? Foi. Deu PT no meu carro. Deu PT. Meu Deus. Deu PT bem feio. Que o WhatsApp caro. Nossa, eu estava no celular. Porque eu usava o celular para o GPS, né? E aí, em vez de eu comprar um suporte para pôr, não. Ficava com o celularzão na mão. E eu estava emocionada, estava super feliz, entregando as flores. Aí, a minha patroa, que era hispana, ela viu que eu estava muito feliz de ter começado aquele trabalho novo. E aí, ela falou, não, você vai continuar trabalhando para mim até você comprar seu carro, trabalha com meu carro. Aí, ela me emprestou o carro dela para mim trabalhar com o carro dela. E depois, eu comprei outro carro igual ao meu. Quando saiu o dinheiro do seguro, e eu achei que estava no celular. E de onde veio o Bomba? O Bomba vem da igreja. Eu fiz parte do Ministério do Homem da Fé, que foi a igreja que, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, foi essa igreja que me levou para lá. E um dia, em 2016, eu estava em um congresso. Eu cantei muito aqui nas cidades do interior do Homem da Fé. E o pastor Ronivon, que mora em uma cidade que se chama Presidente Bernardes, que é a cidade que, se você entrar, tem que ser apelidado de algum apelido. E o pastor Ronivon sempre colocou apelido nos amigos dele, pessoas que ele gosta. Aí, um dia, eu cantando, ele... Nossa, esse menino é uma bomba. Esse menino é uma bomba cantando. A voz firme é quando abre a boca, é uma bomba, explode. Aí, ele começou a me chamar de bomba. De bomba. Aí, um dia, a gente foi para Osasco, onde é a sede mundial, e o pastor Presidente de lá, eu tive uma oportunidade. Aí, foi uma oportunidade muito boa que eu tive. E aí, ele falou, quem é esse menino que cantou aqui? Ele perguntou no final do culto. Aí, o pessoal do interior de São Paulo começou a gritar. É o bomba, é o bomba. Porque tinha gente que não sabia nem meu nome. Aí, pegou bomba. Aí, nos cartazes, nas divulgações, eu comecei a colocar. Eric Bomba, Eric Bomba. Aí, pegou o bomba. E a galera não te pergunta com muita frequência de onde vem esse bomba? Pergunta. Por quê? Não. Não pergunta. Porque eles acham que é por causa do meu tamanho. Por isso que eu te fiz essa pergunta agora. Porque eu também imaginava que era. Eles acham que é por causa do meu tamanho. Porque eu também imaginava que era. Cara, é por causa da história, viu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E sobre o seu ministério, hoje? Como que está o seu ministério? Conta pra gente. Eu ainda estou atendendo alguns convites de algumas igrejas. Eu conheço muitos pastores de muitas igrejas. Mas eu estou mais focado em estar congregando em um lugar. Servindo a Deus em um lugar ali. Auxiliando meu pastor no grupo de louvor. E congregando mais do que igual antigamente. Antigamente, eu não parava em Marília. Eu viajava de segunda a segunda. Hoje, não. Hoje, eu estou mais ali. No meu local, na minha igreja. Mas, quando aparecem alguns lugares, eu ainda atendo convites e vou. Mas isso foi uma decisão sua? Ou, de repente, depois que você voltou dos Estados Unidos, estava diferente? Depois da pandemia e depois que eu voltei dos Estados Unidos, foi uma coisa que eu vi que aconteceu mesmo. Foi por esse caminho. Eu recebo muitos convites pra ainda ir viajar, ir pra alguns estados. Mas eu prefiro ficar mais em casa. Por quê? Eu não sei te dizer por quê. Se você tem um chamado de... Sim. Então, eu resolvi usar esse chamado mais dentro da minha igreja. No local ali onde eu estou. Apesar que já com frequência, acho que são uns três minutos que eu não vou por conta de agenda. Então, eu prefiro hoje estar na minha igreja, congregando, servindo a Deus ali, auxiliando, do que atendendo a agenda. Eu acho que é porque eu também criei meio que uma barreira em mim, que eu passei por muita coisa. Passei por muita privacidade. Por exemplo? Ah, já fui em muitos lugares e ter que tirar dinheiro do bolso. Às vezes, não ter como me manter nessa viagem. Prometer e não cumprir aquilo que prometeu comigo, entendeu? Vou estar frustrado, vou estar decepcionado. Não é um caminho fácil. Não vou falar que todas as vezes é só flores, entendeu? Não é. Eu nunca vou deixar de deixar Deus me usar, de ser quem eu sou, por conta de dinheiro. Isso jamais. Jamais. Mas você precisa do mínimo ali, né? Mas eu preciso do mínimo, pelo menos, para me manter, me locomover, essas coisas. Então, eu passei tanto por isso que eu prefiro hoje estar congregando ali na minha igreja, com o meu trabalho ali, que ainda que seja tão pequeno, a minha mini empresa que eu falo, mas eu tenho ali meus clientes, tenho conseguido me manter e, acima de tudo, Deus cuidando de mim. Porque hoje não é a minha renda, o que eu vendo. Entendi. Mas você pretende, nos próximos anos, focar mais na questão dos produtos que você fabrica? Ou você pretende, daqui a um tempo, focar um pouco mais na questão da sua agenda? De repente, voltar para os Estados Unidos ou em um outro país? Ou, na verdade, hoje também, pelo motivo de eu ter parado com as agendas. Eu resolvi cuidar um pouco de mim, da minha saúde. Estou num processo para fazer bariátrica, porque o meu peso e o meu tamanho não era uma coisa que me incomodava. Há dois anos atrás, ou até eu chegar aqui no Brasil. Quando eu vi que isso interrompeu um pouco dos sonhos que eu tinha, porque foi isso que me trouxe de volta para o Brasil. Eu não aguentava trabalhar nos Estados Unidos. Por conta do sobrepeso? Por conta do meu sobrepeso. Porque lá é muito serviço braçal, né? Muito serviço braçal. Então, se eu fosse um menino magro, se eu aguentasse pegar no pesado, pegar peso, entendeu? Eu acho que eu estaria lá até hoje. Acho que eu me daria bem, então, nos Estados Unidos. Eu pensei na possibilidade. Mas lá também eu trabalhei. Lá Deus não deixou de cuidar de mim. Foi uma experiência extraordinária na minha vida. Tenho muita vontade de voltar para lá, para rever amigos, para passear, né? Mas eu acho que se eu me cuidar, tentar perder peso, fazer essa bariátrica, eu volto para lá e pode ser que, se for plano e projeto de Deus, vai acontecer as coisas diferentes daquilo que... E você não acha que, de repente, o que você faz aqui, você, de repente, poderia tentar fazer lá, vender produtos? Sim, sim, sim. O pessoal lá ama as coisas que eu fazia de comer. Eu fazia muita coisa lá de comer. Teve uma pessoa na Europa que ficou riquíssima vendendo pastel na janela. Na janela da casa dela, de onde ela alugou lá, ela vendia pastel. Então, o povo passava na rua, um pastel de carne. Ela fitava o pastel da rua, um pastel de queijo. Ficou rica vendendo pastel na janela. O nome chama pastel na janela. Olha isso. É brasileiro, será? É. Empada na janela. Você acredita, cara? Empada na janela. Que legal. Ô, dá um case, mano. No próprio Brasil. No próprio Brasil. Claro que dá. E eu fiquei observando aquilo. Falei, como que brasileiro é criativo? E eu não paro, gente. Eu não paro. Eu não paro. Eu invento alguma coisa. Eu só não deixo de pagar minhas contas. Mas alguma coisa eu sempre vou estar fazendo. E eu tenho pessoas do meu lado, e isso é muito bom, que me incentivam, que não deixam... Não, vai, faz, 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 vai. A gente compra, vai. E eu vou para cima. Na verdade, você é uma pessoa que as pessoas gostam de ter por perto. Com o nariz, pera. É, gostam de ter por perto, pelo carisma, pela dinâmica. Eu espero, porque... Não é cada pergunta que eu quero. Não, a gente fala assim para você, vai ficar em choque. Mas o que eu falei da figurinha é verdade. Você vai ter que escolher ou dança ou... Eu prefiro dançar, gente. Então já dá para ver o nível da figurinha. O pessoal disse aqui que é para você cantar, cozinhar cantando. Cozinhar cantando, boa. Boa, boa. Deixa eu te falar. Você não... Talvez esse lance do ministério. Vamos voltar lá no ministério. Você disse que parou com as agendas por conta de um pouco de frustração, cuidar da sua saúde e tal. Mas será que não é muito mais necessário aprender a como gerir esta agenda para que não haja esses desconfortos do que parar? Uma assessoria, de repente? Ou ele mesmo. Porque no WhatsApp você responde e ninguém sabe quem está respondendo. Só põe um número profissional. Dizem assim, qual é a sua cidade? Itápolis, um exemplo. Entra lá, vê quanto custa para ir para Itápolis, quanto custa um hotel, quanto custa a refeição. Ó, antecipado 600 reais. Mas você tem algum cachorro, alguma coisa. E mais uma oferta no dia. Você já está com a sua ida, sua volta e seu hotel. Não tem como você ficar na mão. O cara tem que pôr, senão você não embarca. Talvez isso ajudaria. Porque eu fiz evento por muito tempo na Igreja das Nações e o músculo nenhum vem se não tiver pago antes. E aí, às vezes, é o erro nosso. Porque a gente vai... As igrejas pentecostais, principalmente as são menores, mas elas têm o hábito de fazer evento constantemente para atrair pessoas. Porque elas não são muito fortes no ensino. Então elas ganham no volume de atração. E aí elas não têm condições nem de pagar os aluguéis deles, o salário do pastor, quanto mais o convidado. Então, porque geralmente são comunidades simples, pessoas simples, não tem muito dinheiro rolando mesmo. É natural isso. E meu público é a maioria desses. Meu público é igreja humilde e eu não deixo de ir. Principalmente fora aqui em Marília. Não deixo de ir. Mas sabe o que às vezes é um pouco complicado nesse sentido? Coração. Porque muitas vezes você quer fazer independente da situação. Sim, se vou receber por aquilo ou não. Assim, o sim do convite vem antes de você pensar no custo, no que vai comer, onde vai dormir. O sim vem muito antes. Eu tive um tempo atrás uma banda que a gente tocava nas igrejas, não na mesma proporção. Tanto é que eu te conheci num dia que eu fui com a banda no mesmo lugar que você foi cantar. Aí não pagaram eles e vocês tocaram. Exatamente. Aí pagaram eles. Não pagou também. Mas o que acontece? O que acontece? Assim, a gente era muito novo na época, nos 17, 18 anos também. A gente recebeu os convites, a gente só olhava se não tinha outro compromisso. Se não tivesse, não, tamo junto. E muitas vezes a gente deixava pra falar sobre o custo, lá no dia. Muitas vezes isso aconteceu. Você tem que ser combinador? Exatamente, mas por quê? O coração de estar naquilo, de estar fazendo, pelo chamado, pelas pessoas, sabe? Eu acho que isso fala muito alto. Por isso que a maioria dos cantores, eu acredito, não tem como a gente generalizar isso, né? Mas por isso que a maioria dos cantores precisam de ter pessoas pra gerir isso. Porque às vezes o coração, o sentimento e o chamado vai falar mais alto. Aí o sim vem primeiro. Não, eu vou. E depois vai começar a pensar como, dormir onde, comer o quê. Aí muitas vezes já é tarde. Já era. Né? Muitas vezes já é tarde. Tira a mão do celular. O lance é assim, uma oferta mínima. Ó, o valor pra que eu esteja aí é mil reais. Ponto. Ele se programa no evento dele pra te mandar esses mil reais antes. Se prepara antes, né? Pra te mandar os mil reais. Porque mil reais, pelo menos você sabe que você paga a ida, volta, come, dorme e ainda sobra um troco pra empada da semana. Não é parar. É ajustar. Vai diminuir a quantidade de agenda, mas você vai selecionar o público que você canta. E vai ser mais saudável, né? E automaticamente você pode atingir outros rumos. Porque tudo que não tem valor, ninguém dá valor. Sim. Falou tudo. E é o que eu tô vivendo hoje. Eu seleciono pra onde eu vou. Eu fiz em oração. Eu falei em oração com Deus. Eu falei isso aí. Eu falei, Deus, eu vou onde as pessoas têm condições de me levar. De custear isso. Porque hoje tá muito difícil. Até pras igrejas mesmo. Levar alguém. Entendeu? A não ser as igrejas grandes, que tem condições de levar esses pregadores, esses cantores que eles levam. Mas eu fiz essa oração mesmo. Falei assim, aonde o senhor quer que eu vá, é onde as pessoas vão ter condições de, pelo menos, custear o meu gasto. E me dão uma oferta pra ajudar eu no meu dia a dia. É porque precisa comer, né? Precisa viver. Não dá pra viver de brisa. Isso. Entendeu? Tem sonhos, entende? Sim. Então, precisa realizar esses sonhos. E aí, cara, em relação às empadas, às coisas, eu acho que você poderia olhar pra isso de forma mais profissional. Porque se isso é... Se você tem, de fato, a mão que tá todo mundo dizendo aqui, eu acho que você poderia ter bons frutos disso. Sim, sim. Olhar de forma mais profissional pra isso. Aí, a gente pode até entrar no que a gente já tava falando, né? Que foi até um pouco perto da pergunta que eu te fiz. O que você enxerga que Deus quer pra você? É o Eric cozinheiro que foca nisso, que se dedica nisso? Ou quer levar o Eric cantor adiante? Porque ministério é renúncia mesmo, cara. E a renúncia não inclui dinheiro. Não. Talvez venha. Mas não é uma garantia. Porque Deus nos garante apenas a salvação. Que de repente... Ouça falar que é uma consequência. Porque de repente Deus pode preparar uma igreja que tenha um sistema financeiro que consiga arcar com os custos, que consiga te abençoar. Mesmo que te dão um salário pra você ficar dentro da cidade. Exatamente. Exatamente. Só que nós que tem fé, nós que acredita, eu costumo falar isso. Se não vem dali, se não vem dali, é quando eu lembro que eu vivo de fé, né? Que eu falo pra vocês que eu vivo de milagre. Se não vem dali, a provisão que eu preciso, Deus sempre vai mandar de outra forma. É isso que eu ia falar. Entendeu? Ah, foi numa igrejinha ali cantar e eu precisava. Fulminou isso comigo, não cumpriu o que fez. No outro dia, eu tenho a certeza e a convicção que o que eu preciso, Deus vai mandar na minha mão. Mas, Eric, até na questão da sua oferta, até, por exemplo, De repente, Deus pode preparar igrejas que consigam te abençoar e suprir com os custos, mas você também pode ofertar aquilo que Deus te deu em igrejas que não podem. Sim. Entendeu? De repente, você pegar uma igreja que não tenha condição, mas que gosta de você, que te acompanha, que você vê que sempre tá nas suas redes sociais, e fala, meu, essa pessoa aqui tá divulgando o culto dela, tá, o dia todo dia, eu vou abençoar essa pessoa, vou lá, vou louvar, vou abençoar ela, vou fazer junto ali, como uma oferta. Sabe, aquilo que você fala, é, 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 esse, nesse, nesse lugar, eu vou investir a minha vida. Eu ia falar sobre isso. Eu, 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 por muito tempo, falei pra Deus assim, ó, tem um chamado, eu falei, senhor, mas se o senhor quer que esse chamado aconteça, eu não quero depender do reino. Não quero depender das igrejas ou do ministério, eu quero depender do meu sustento, eu tenho profissão. Eu vou aprender uma profissão e eu vou fazer. E aí, quando minhas empresas começarem a resultar, de vez eu pegar dinheiro, eu vou pôr dinheiro. Os adonepianos fazem muito isso. Empresários que vão pregar nos lugares com recursos próprios. Então, de repente, essas empadas, cara, eu posso, de repente, a gente pode conversar sobre isso, depois a gente pode ajustar de alguma forma pra que isso vá caminhando. O próprio Luan, o próprio Lucas, Laminha, a gente pode te ajudar nisso. Fazer isso virar um plano de negócio, a ponto de você rentabilizar de verdade com isso. Deixar de ser uma brincadeira pros amigos e tornar isso pra outras pessoas. E você ter rentabilidade pra investir no reino, pra ir cantando. Lançar músicas, lançar coisas. Pra que aí as pessoas comecem a te ver em outras projeções e comecem a te levar pra outros lugares. E hoje tá tão mais fácil essa questão. Tá. Tá tão mais simples. Antigamente, você tinha toda aquela complexidade de ter um estúdio com muita tecnologia. Isso aqui virou a gravação. Se você compra um bom equipamento ali, portátil, do tamanho de um celular, e você tem um computador, você faz um CD inteiro. Sim. E hoje não precisa nem disso, né? Não precisa de um CD inteiro. Uma música pode mudar a história da pessoa. Então, eu acredito que talvez é importante estar mais em casa. Sim. É importante cuidar da saúde. Sim. Eu fiz essa opção. Eu hoje fui fazer um atendimento, um treinamento. Fala, Brunão. Beleza, meu querido? Vai ter gratitude amanhã? Normal? Às 20 horas? Beleza. Só pra gente não esquecer depois de dar o anúncio aqui. Hoje eu fui fazer um atendimento num salão, dar um treinamento. Depois de quatro anos. O cara tava em ferrujadaço. Mas eu... Uma opção minha de não viajar mais para estar com a minha família. Aí parece que o pote secou. Mas eu tive que me reinventar para que a renda acontecesse, sem depender de que eu vá muito longe. Entende? Então, eu comecei a viver isso. Então, assim, passei muito apuro. Tenho passado um processo financeiro não muito fácil. Mas Deus tá começando a reorganizar, realocar, a ponto de que eu não dependa tanto da viagem para que eu tenha os recursos. Então, assim, eu acho que se você abafar isso, vai acabar. Brasa fora do braseiro, vira cinza. Então, você precisa continuar com isso aceso. Mas a pergunta é, como que eu vou continuar levando o evangelho através da minha voz com as igrejas não podendo pagar? Senhor, então me dê de outra forma o recurso. Se eu tenho o dom da cozinha, por que não a cozinha se tornará algo a ponto... É que às vezes a logística... De me manter e eu poder ir fazer, você fala. De forma filantrópica. Eu não sei se a logística é favorável, mas de repente você levar também nos lugares produtos para vender, você acha que... Sim, sim, eu faço isso. Todo mundo come empada. Eu faço isso. Eu faço isso. Cara, é várias coisas. É que assim... Eu já vendi muita cone, muita trufa em porta de igreja. Nossa, muita. Muita, muita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me conta assim, ó. Me conta o milagre que você vivenciou e presenciou. Olha, Marcelo, eu fui cantar em tal lugar e Deus, através da minha música, através da minha administração, Deus operou tal milagre que marcou a minha vida. Conta um para nós. Acho que foi dentro da minha casa mesmo, esse milagre. Eu estava viajando, minha irmã estava muito doente e eu estava muito mal, muito preocupada. E enquanto Deus me usava ali, naquele congresso, eu ministrando, Deus operava dentro da minha casa. E eu estava muito preocupada. O senhor me melhorou. É, quando eu voltei, minha irmã já estava bem. Ela tinha ficado internada, tudo, e eu tive que ir para o congresso. Aí, quando eu cheguei, ela estava bem. Eu orei e pedi a Deus por aquilo. Aí, Deus calma o meu coração e disse para mim, enquanto eu estou te usando aqui, enquanto eu estou te usando aqui, eu estou trabalhando dentro da sua casa. E um episódio também que eu lembro foi um congresso que eu fui aqui em Lutécia, que era um congresso de jovens, uma cidade muito pacata, muito humilde, de pessoas humildes que buscam muito a Deus. Eles buscam muito a Deus e os jovens se consagraram para aquele congresso de jovens acontecer. Buscaram de Deus que eles queriam muito por batismo do Espírito Santo. E enquanto eu estava cantando, eu estava só ministrando louvor ali, não gritei, não falei nada. Eu estava mesmo, assim, em consagração com Deus, junto com eles. E Deus manifestou a sua glória e, de repente, uns 10, 15 jovens pularam da cadeira e foram batizados com o Espírito Santo. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Foi, assim, algo que aconteceu que eu nunca vou esquecer. Ali no teste, até hoje, eles me veem, às vezes, em congresso em Paraguaçu, que é o mesmo setor, né, das assembleias. Paraguaçu, Oscar Bressani, hoje eles são casados, uns são líderes de jovens, outros estão dirigindo igreja, eles lembram desse episódio. Eu acho que, se fosse para escolher o louvor da sua vida, eu acho que poderia ser o primeiro louvor que eu te vi cantando. Esse é adorador. Pai, eu confiarei. Ah, pai, eu confiarei. Da Bruna Carla, verdade. Esse louvor me resume em tudo. Sim. Ó, Jefferson está te mandando um abraço. Jefferson, outro abraço. Jefferson o quê? Da Lucas Lamine, falou. Fala para o Eric que o Jefferson está mandando um abraço. Ah, é um amigo dele, deve estar lá com ele agora. Cara, você vê que interessante, né? E agora me conta uma inusitada. Inusitada, tipo, você teve alguma experiência de, de repente, tropeçar, o som parar, o palco cair? Ah, o som parar eu tenho certeza que várias vezes. Você teve uma assim que você fala, não, essa daqui superou o vaso. Tem. Mas com relação à igreja. Não, tem uma. Você não ficou preso no banheiro da igreja não, né? Se a irmã do Lula, a Paula, estivesse aí na live, não sei se ela está, mas a Simone eu acho que ainda está. A Paula ia falar desse dia. Simone e por pico. Teve uma época? É, ele que lembra a gente indo para Pompeia? Só Deus na causa. A Simone vai lembrar desse dia. A gente foi, aqui tinha, teve uma época que tinha muita vigília em Marília. Uma febre de vigília. Era uma febre, é. E aí, era uma época que usava pendrive. E eu tinha um pendrive. Ah, eu já imagino. Eu tinha um pendrive que tinha as minhas músicas, low words, playback. Eu já imagino. Gente, vocês não têm noção. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. A Anitta foi boa. E aí, eu, na rua de baixo da minha casa, morava a Dayana e a Alain. E eles que me levavam, eu não tinha carro, eles me levavam nas agendas. Eles que me levavam aqui na região, colocavam a casolina no carro dele, eles me levavam. E aquele pendrive, a minha bíblia, as minhas coisas ficavam muito no carro deles. E o filho deles, o Robson, tinha um pendrive e dente com o meu. Super funk. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não fui cantar na vigília. Aí o Silas, lembra do Silas? Lembro. Porque os playback estavam no pendrive seu. Aí o Silas, gente, tá aqui nessa noite. Cantor Eric Soares, fica de pé, cantor Eric Soares. Na época era Eric Soares. Esse menino que Deus tem usado muito aqui na região. Quando ele abre a boca, não sei o que que acontece. Paralítico pula, surdo ovo e cego o pé. E fez aquela propaganda minha. Quando soltou o playback, não começou a cantar um batidão funk. Acabou. E acabou a vigília, acabou tudo. A Paula foi abaixando assim no banco, abaixando, abaixando, abaixando. Até que eu não conseguia ver ela. Eu contei. Ninguém teve reação nenhuma, porque ninguém entendeu nada. Nem eu entendi o que tinha acontecido. Eric do funk. MC Eric Bomba. Gente, a vigília não fluía. A vigília não ia. Depois da minha participação, a vigília acabou. Acabou a vigília. A Paula só me cutucou assim. Eric, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu falei, Paula, vamos embora. Vamos embora. Nós passamos a mão na Bíblia. Nós sumimos embora. Mas tipo assim, não deu pra se explicar? Depois eu tive que explicar pro Silas. O Silas me ligou, Eric. O que que aconteceu, pelo amor de Deus? Aí eu expliquei pra ele dessa situação. Mas outra sim, não. Não, isso já aconteceu numa igreja que eu tava, só que foi mais tranquilo. Não era um funk. Foi um pagode. Eu fui mais tranquilo. Foi um funk mesmo, começou a batidona mesmo, sem, sem, não tô exagerando. Se as irmãs já começassem, né? É, pular da cadeia. No manto. No manto. No manto era funk, era pagode, era axé. Você dançava na ponta do pé. Vem isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mais alguma coisa aí, Lucas? Cara, as minhas perguntas todas foram respondidas, cara. Essas gafes, essas gafes é normal. Lá na nossa igreja, a gente usa sistema de fone, né? De fone, de ouvido. Sim, sim. E na época da pandemia, foi quando a gente colocou esse sistema na igreja. Que ia gravar as lives e falamos, vamos colocar, compramos aparelhos, cabo, tudo, fone, beleza. Agora a gente tem retorno de fone. E eu fui, peguei o microfone e coloquei de comunicação. Pra gente conversar entre os músicos. Nossa. Mas o que que acontece? Eu esqueci de desligar o microfone no canal da live. Não. No canal da live. Então, ninguém tava ouvindo. Tipo assim, você não ouve o canal da live. Só quem tá assistindo a live. Eu fiquei a comunicação inteira, conversando com o pessoal, zoando a irmã, que mancou, que não sei o que. E todo mundo da live ouvindo, cara. E o pastor, o que que ele fez com você? Ah, não. Ele, nele. Ele foi descobrir isso depois. Porque eu fui pegar meu celular pra olhar a hora, eu vi os comentários na live. Meu Deus. Eu comecei a ver os comentários da live. Na hora eu entrei lá, apaguei a live, desliguei o microfone como se nada tivesse acontecido. Pronto. Mas os irmãos que tava na live saiu da igreja, né? Escandalizado. Isso é comum acontecer. Na igreja que eu frequento, o menino tá de gancho até hoje por conta de falar mal da pastora. Não, gente. Falou mal da merda, líder do meu pastor. Quando usa dois. Às vezes eu tô com o microfone cantando aqui. Às vezes eu tô com o microfone cantando aqui e eu tô com comunicação aqui. Às vezes você canta aqui e tá falando nota e tá conversando com alguém várias vezes. Eu falei nota nenhum, conversei em nenhum e cantei no outro. Várias vezes. E esse negócio aí de conversar lá com o pessoal do som, eu já fui em um culto que o menino xingou, né? Não é nem pra defender, xingou sem querer. Não existe xingar sem querer. Ele xingou ali e saiu na cara de som. É. Fruta que caiu de novo, errou. É isso, meu irmão. Ó. Tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente poder encerrar com a canção? Tem algo que faltou? Poxa, podia ter trazido violão. Tal. Podia. Não, só agradecer mesmo vocês por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Me abriu um pouco. Espero que vocês gostaram, né? Porque eu amei. E é isso aí, gente. Por favor, gente. Compre o meu empadão. Compre o meu pudim. Me ajuda que vocês vão amar as minhas coisas. Eu me arrependo de não ter trazido. Fala o seu arroba. É, meu Instagram é eric__21soares. E deixa eu te falar, vai ter empadão amanhã? Não, não. Esse final de semana tem pudim. Não, eu quero pro Marcelo. Pro pudim não dá. Ah, não dá. Não tem esse final de semana. Não, então na outra semana tem empadão. Eu quero um empadão. Você não vem me enrolar, não. Próximo podcast, quinta-feira que vem, nós vamos ter empadão do Eric ao vivo aqui no programa. É. Entendeu? Ele vai trazer. Se você quiser encomendar, manda mensagem aí pra nós que a gente tem quanto custa empadão, Eric? Tem de 25, tem de 42. E pro podcast? Tem de meio quilo e de um quilo. Um cupom promocional pra quem é do podcast. Não, vocês vão provar, né? Não, pra quem é do podcast, tem desconto? Ah, tem desconto. Chame eu no direct que eu vou estar dando desconto aí. Fala assim, ó, vim pelo podcast que você vai ter desconto. Exatamente. Agora a gente vai ter que pedir pra todos os amigos que querem comprar pra poder falar que tem audiência. Sensacional. Se o que você falou aqui saiu, não vai ter audiência. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Só tem de... Qual os sabores do empadão? Franca tupiri ou frango bacon cheddar. Tem também de palmito e se a pessoa me encomendar antes, eu faço de camarão. Nossa! De camarão? De camarão. E é o mesmo valor? Não. Aí muda o valor. Carne seca também. Carne seca é muito bom. Só que ainda ninguém pediu de carne seca nem de camarão. E quanto custa cada um deles? O de carne seca e o de camarão? Depende do tamanho que a pessoa quiser, entendeu? É meio quilo ou um quilo? Um quilo, é. Tá. O de meio quilo de camarão, quanto é? Eu não sei te falar isso. Então você vai ver e me fala. Eu vou ver se eu te falar. Porque eu quero experimentar o seu empadão de camarão. Ok. E então eu vou... Ah, já vai vender um podcast. Não, eu vou mandar mensagem lá. Para eu poder ver o que eu disse. É, exatamente. Então, você vai pegar o de camarão, eu vou pegar o de carne seca, né? Corta no meio e experimenta os dois. Então, pronto. A gente marca lá na sua casa, que eu não fui ainda, para a gente comer um empadão de camarão. Então, vê para mim um quilo de camarão e um quilo de carne seca. Ok. Vê para nós quanto custa. Você já vendeu um de cada. E aí a gente vai dizer se o de camarão e o de carne seca é muito bom. E aí nós vamos comer lá na casa da Rafaela e do Lucas, já que eles não me convidaram depois do podcast ou durante o podcast? Pronto. Você vai levar lá em casa. Vamos lá na casa. É, aí você come junto com a gente. Pronto. Vai comer junto com a gente. Um empadão. Mas nós vamos pagar, tá? Ok, tá bom. Marcelo vai pagar, tá? Viu? Marcelo vai pagar. Vai ser pago. Vai ficar um jogando ali, puta. Aí depois, na outra semana, é na minha casa. Mas aí a gente vê outra coisa. Vai com empadão da dor de barriga. Tem que esperar, né? Tem que comer primeiro. É, tem que comer primeiro. Então, vamos fazer o seguinte. Você come essa semana. Semana que vem, se tiver tudo certo aí. É, aí na outra semana, a gente convida ele e ele vê um cardápio pra gente em família. Aí a gente compra as coisas e ele cozinha pra gente. Ah, um churrasco. Tinha que acontecer um churrasco do podcast, né? Ué, mas você manja de churrasqueira? Churrasqueira é simples. Tem que ser algo que você mostre seus dotes, assim, pra gente poder fazer a propaganda do buffet Eric Bomba. Entendeu? É isso aí, pra gente fazer uma propaganda legal aí, pra você fazer mais vezes. Ó, tem os caras daquele BBK não sei o que lá. Os caras tá voando, cara. Fazendo só evento, as confraria. Agora não é mais a reunião de amigas. É confraria. O churrasco? Ah, acho que foram eles que fizeram o aniversário do Luan, né? É. Que tem hambúrguer também? Sim. Não, eles são sensacionais. Você percebe? Mano, eles são sensacionais. Eu tenho um amigo que faz festas com pizzas, vários sabores de pizza, tipo um rodízio de pizza, cobra 80 reais por cabeça, ele vai na festa, no mínimo 15 pessoas e ele faz as pizzas na hora, pra pessoa. É legal. Entendeu? De repente você pode criar um evento de empadas, vários sabores e a pessoa paga por cabeça e você leva os sabores das empadas e faz os aniversários. As pessoas querem coisas hoje. E sempre que você tiver sabor novo, essas coisas, pode contar comigo, cara. É isso aí. Manda pra gente conhecer. Entendeu? Tá bom? Ok. Eric, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por você se permitir participar conosco sem reservas. Eu creio que pode ser um divisor de águas, porque tem muita gente, cara, sofrendo e não se encontra e até mesmo entender. e falar, não, eu preciso lutar contra, mas não escondido, mas na presença do meu Deus. Porque eu não sou o que dizem que eu sou. Eu sou o que eu estou na presença de Deus. Então ponto. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso aí. Então você, assim, você tem lutado, você tem buscado, você tem se colocado diante de Deus e Deus vai continuar te honrando. E tem pessoas que, depois que eu postei lá, que estaria com você, elas mandaram mensagem pra gente, perguntando como funciona, perguntando como seria. E eu vou dizer uma coisa pra você que está nos assistindo aí em casa. Entenda algo, a tua essência, ela também foi feita por Deus. Mas você precisa entender que Deus ama quem se achega cada vez mais próximo dEle. E o teu pecado não te define se você buscar a Deus constantemente, porque quanto mais perto de Deus mais distante do seu pecado, não se mutile, não se reprima, não se culpe, mas busque a Deus. Tem igrejas sérias, tem pessoas sérias que vão saber te entender e te auxiliar no teu processo. O Eric superou por si próprio. Ele foi forte o suficiente pra conseguir chegar a isso diante de Deus. Mas tem pessoas que precisam de ajuda. Procure ele mesmo. Ele pode, com as experiências dele, te auxiliar a sair dessas cadeias e superar e voar, feito um passarinho. Então, assim, eu acho que é importante isso. A gente precisa viver uma vida sem máscaras mesmo. As pessoas se mascaram, elas têm os pecados de estimação dela e se escondem. Você escolheu viver. Parabéns por isso. Que Deus continue te dando essa potência vocal, que Deus continue te preparando e que você possa encontrar a forma de ter também a rentabilidade financeira e abençoar vidas. E eu quero você formado. Amém. E vai acontecer. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Desculpa alguma coisa. E que você possa estar aqui de novo, né? Em outros momentos. Com certeza. Contando outras histórias. Contando outras coisas. Vamos marcar outras vezes aí, né? Outras resenhas. Cara, foi muito bom. Conversa boa. É bom ter sempre. Muito bom. Eu já te conhecia mais. Marcelo tá conhecendo você mais agora. Mas é isso, cara. Faça as palavras do Marcelo as minhas, né? Você continue sendo essa pessoa incrível aí, carismática. E que o seu testemunho possa trazer outras pessoas, né? Que o seu testemunho possa cativar outras pessoas. O que você viveu, o que você já passou, não é só por você. É também pelas pessoas que vão passar pela sua vida. E que todas as pessoas que passaram no seu caminho possam pegar o seu exemplo, pegar o seu testemunho e crescer. Crescer, evoluir. E cada vez mais, como o Marcelo disse, estar perto de Deus aí. Então, isso é fundamental. Só respondendo algumas perguntas que mandaram pra mim. Talvez por conta do Eric não ser empreendedor. E acharem que o Eric não é empreendedor. Porque viver de música é empreender. Né? É empreender. É uma vida de empreendedor. É uma vida de empreendedor. O podcast Conexão, ele não conta histórias. Ele conecta pessoas. Então, se você tem histórias de conexões que te levaram aonde você está hoje, você pode estar aqui sentado como o Eric está. Não precisa ser um hair society, um cara muito famoso. Mas você precisa ter uma história de conexões. Então, o Eric se conectou com ele mesmo e com Deus pra chegar onde ele chegou. Porque, se eu olhando um pouco da história dele, a gente não teve tantas pessoas que o impulsionaram. Mas ele trilhou um caminho e esse caminho trouxe ele até onde ele está. Então, assim, manda mensagem pra gente. Vamos bater um papo e quem sabe você não pode estar aqui também. Não se limite. Se permita. Isso. Isso aí. Vamos pra cima. Não desistir. Agora tem que cantar. Perseverança. Essa é a palavra. Perseverança. Perseverança. E nunca desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. O medo, o medo, o problema. Isso é inevitável. Eu só escolhi que eu nunca ia ser o que o mundo queria que eu fosse. Mas eu escolhi viver o que Deus tinha pra mim. Que foi e está sendo muito maior do que eu esperava. Mesmo sem condição nenhuma. Às vezes pode acontecer de mês que vem e vocês me veem numa Inglaterra, numa Londres. Mas como que era que foi? Ah, é um milagre que ele está vivendo. Se precisar de alguém pra tirar foto com você nesses lugares, pode... Pode te chamar, né? Pode, pode. Já que você não prega, quando você for pros Estados Unidos, eu digo, Leuza, leve ele pra cantar e eu pra pregar. E eu pra tocar. Isso. E eu pra tocar. Já é o pacote completo. Já vai a banda. Já tem o produtor musical, o pregador e o cantor. Pronto. Tá pronto. E aí, eu só não sei fazer empada, mas a gente... Mas você faz pão, você não faz pão? É, eu vendo pão, eu faço pão, mas eu sei fazer uma boa carne. Agora você vai olhar pra aquela câmera lá e vai cantar pra nós. Tá bom. Um trechinho de uma música, pode ser? Pode ser. Só não o funk que tocou lá. É. De preferência, né, ô. Tá, vou cantar um louvor que fala muito comigo, que fala dos planos de Deus. Que ainda que os nossos planos se frustram, os planos de Deus nunca frustram nas nossas vidas. Bem sei eu... Que tudo podes... Nenhum dos seus planos podem se frustrar... Nenhum dos seus planos podem se frustrar... Nenhum dos seus planos podem se frustrar... E não se frustrarão... E não se frustrarão... Não se frustrarão... Os planos de Deus... Nenhum dos seus planos podem se frustrar... A terra pode se abalar... Mas os planos de Deus... Ninguém impedirá... Eu vou chegar em casa Eu vou pegar o teclado e vou fazer um dueto Pra esse corte Deixa eu falar pra você Nós já temos o cardápio da outra Então uma semana vai ser o empadão Semana que vem ele vai fazer os dois empadões Na outra semana vai ser salpicão com maionese Meu Deus O que ele tem que ficar falando das coisas? Ele ama tudo que eu faço Só que ele não reconhece Que eu cozinho mais do que ele Porque o Lua cozinha Frita ovo Ele cozinha real Só que eu cozinho melhor que ele E ele não reconhece Eu cozinho bem também no cozinho Fala a verdade Só faço um brigadeiro Tá azedo Só faço salpicão Tá azedo Mas o Lua é meu fã Ele ama tudo que eu faço Você precisa A hora que eu vou fazer essa juntação Eu chamo o Marcelo também Você tem meu telefone Chama o Marcelo pra vir com a gente também Você fica só Eu fico só vendo nas fotos Ah não Quero participar dessas coisas Nas cozinhas direto Meu querido O seu celular tá aí de volta Muito obrigado E vamos lá Até sexta-feira que vem? Não Até quinta-feira que vem Até quinta-feira que vem Gente Muito obrigado Valeu gente E até a próxima Excelente feriado Final de semana pra você Que Deus te abençoe E é isso Tamo junto Tchau 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 Tchau